Bom, então, boa noite de novo a todos. Vamos começar aqui o segundo encontro do Book Club do Genan de 2021. Estou feliz de ver as pessoas de volta e também muito feliz de ter as pessoas novas, né? Aquelas que estão chegando esse ano, estão chegando agora. Hoje a gente trabalha um tópico que é muito importante para nós, do Genan. Muito importante para a turma da saúde do Genan, né? Que tem aí uma turma grande da saúde, né? Das várias origens lá na saúde. Médicos, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, enfim, terapeutas. E também para nós, das humanidades aqui, porque justamente aquilo que a gente falava no início agora em off, vamos dizer assim, nos bastidores, é que a gente acaba descobrindo que falamos sempre todos da mesma coisa, né? Que a gente fala do humano e a gente vai descobrindo novas formas de falar e de ver, de observar e de configurar esse humano, esse sentido humano de estar vivo e aqui. Então, eu estou muito feliz de ter todo mundo aqui. Estou vendo a minha linda Paula, que está ali, uma luzinha na cabeça, como ela tem mesmo. Bem-vindos todos, então. E muito feliz de estar começando esse encontro a respeito das imagens do médico. Esse encontro, então, vai ser conduzido por uma imagem do René Magritte, que se chama, em francês, agora que o meu francês anda ruim, eu falei le therapiste, mas eu confundi o therapiste com o therapeute, e aí eu confundi tudo com o inglês e com o português, e assim como tem vários nomes, essa imagem também tem várias versões, né? E então a gente vai falar um pouco disso, né? Interessante que ela tenha, que a mesma ideia de representação, de configuração, né? Ela ganhe tantas versões por parte do mesmo artista, quase como se fosse uma dificuldade de chegar a uma versão definitiva desse ser, que seria o curador, o terapeuta, o médico, o cuidador. A gente poderia traduzir esse terapeuta, por várias palavras aí, ligadas ao cuidado, né? Ligadas à saúde e quanto é importante a gente pensar nessas imagens e no que significa mesmo esse papel, né? Esse papel que muitos de nós têm aí na vida, né? Na sua existência. Eu não vou falar muito da imagem agora, hoje quem vai falar pra gente sobre isso é a Andréia, ela já se preparou, eu sei que ela tem muita coisa bacana pra falar pra gente, mas a gente fez isso na semana anterior, né? Na semana, olha, no mês anterior, e eu queria continuar fazendo a mesma coisa, eu queria primeiro ouvir as impressões e textos de cada um, né? Como nós fizemos no primeiro encontro, esse exercício de ouvir a gente mesmo, isso é muito importante, né? Antes de qualquer um de nós, com nossa iminência parda ou não, falarmos aqui, né? É importante, assim, que cada um traga pra cá aquilo que de mais espontâneo e vivo dentro de si foi despertado a partir da observação dessa imagem, né? Então, a gente vai fazer uma primeira rodada, então, de ouvir, né, vocês. Eu vou mostrar pra quem não tava aqui na semana passada. Oh, meu Deus, eu tô com a semana passada na cabeça, né? No mês passado, o nosso Jamboard... Eu abri, né, vocês se lembram, no encontro passado, nós fizemos esse brainstorming, né, a respeito da imagem do Salvador Dalí, que é essa que vocês têm aqui, né? Tem várias falas de vocês aqui nas notinhas coloridas, depois eu compartilho com vocês esse quadro. E hoje, então, nós vamos falar sobre essa imagem do René Magritte e outras, que se chama, então, The Healer, né, o terapeuta. Essa, então, é a imagem pra gente estar com ela na noite de hoje, né? Então, a partir do momento em que a gente for começando a falar, eu compartilho essa tela com vocês e vou anotando algumas coisas a respeito da fala de cada um, tá? Vou parar agora de compartilhar pra mostrar uma outra coisa pra vocês. Eu abri também, não sei se todos viram, a gente mandou e-mail pra vocês, eu abri o que eu chamei de um caderno de pensamentos e imagens. No Google Drive, ao qual todos têm acesso, tá? Não sei se estão vendo, estão vendo como é que tá? É um, na verdade, é uma apresentação de slides. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Deve ter aqui, apresentar aqui. Acho que fica mais claro se eu fizer assim. É uma apresentação de slides pra gente ir anotando algumas coisas, enquanto grupo mesmo, né? Então, desse encontro um, então, pra cada imagem, os nossos pensamentos, e talvez imagens se quiserem, então, abre com a imagem que a gente apreciou, viu, conversou sobre ela aqui. E aí, eu coloquei a minha contribuição aqui. Então, eu trouxe as outras imagens que eu tinha colocado pra vocês, que conversavam com essa imagem inicial. Eu coloquei o nome desses quadros, né? E as datas, e os autores. E coloquei um pequeno texto que me veio a partir da nossa conversa, e do que a gente vê nos quadros, né? E coloquei também aquele trechinho, o trailer daquele documentário, o quadro Histórias das Meninas, do qual eu falei. Eu não achei esse documentário completo sobre o quadro As Meninas no YouTube ainda. É um documentário recente, do ano passado. E também não achei em nenhum lugar pra assistir. Mas, pelo menos, pra gente perceber como cada um vai se colocando, né? Como aquele que olha, né? Como aquele que observa a obra, né? Então, eu coloquei esse... Desculpem aqui. Esse caderno... Epa, eu não quero passar. Ah, não tinha visto o que a André tinha colocado aqui. A André colocou o texto que ela leu. Então, esse caderno é pra gente ir anotando o que a gente quiser, o que vocês quiserem. Ele é aberto pra edição de todos vocês. Pra vocês irem compartilhando, anotando. Pra gente ir fazendo um conjunto mesmo. Um registro daquilo que a gente for discutindo aqui. Tá bom? Tô vendo que a André chegou. André del Fuego. Tudo bom, André? Não sei se todos conhecem a André. André é escritora premiada, né? Nossa querida. Autora dos Malaquias. E que tá quase lançando um livro sobre uma médica. Uma médica que não... Uma pediatra que não gosta de criança, gente. Olha que susto. Querida, obrigada. Obrigada pela oportunidade. Uma boa noite a todos. Uma honra estar aqui. Eu acompanho... Conheci o Gena pelo podcast. Fiquei absolutamente apaixonada. E aí soube do Book Club há pouco. E tô aqui pra aprender e ouvir com vocês. Obrigada, querida. A gente vai... A gente esse ano tá fazendo uma apreciação de obras de arte. E associando a textos. Então, é isso. A gente tá aqui pra aprender. Todos estamos aqui pra isso, né? Então, seja muito bem-vinda. Muito bom ter você com a gente, viu? Obrigada. Obrigada. Bom, então... Então, eu só queria, então, mostrar pra vocês essas duas iniciativas. E eu vou abrir pra fala de vocês. Vou falar por último. Na verdade, penúltimo. Porque o André vai falar por último. E depois a gente pode complementar. E vou anotando, então, no Jamboard. As coisas que aparecerem aqui. Então, não sei se o André queria fazer uma saudação também. Antes da gente começar. Dizer boa noite. Bem-vindo a todos. Muito obrigada por estarem aqui. E vamos nessa. Tá bom. Bom. Então, tá aberto pra quem quiser falar. Se vocês quiserem levantar a mão. Eu vejo a ordem aqui que apareceu. E eu vejo pra quem a gente passa a palavra primeiro. Acho que é mais organizado, né? E eu vou, então, apresentar o Jamboard. E vou controlando aqui. Não sei se o André também quer. Deixa eu ver se eu consigo apresentar o Jamboard ao mesmo tempo. Porque eu olho a lista de vocês. Mas podem se inscrever pra falar, tá bom? Aí, levantem a mãozinha que fica fácil. Pra eu saber quem é quem. Pera lá. E... Pronto. Eu não vou conseguir ver a tela de vocês enquanto eu tô no Jamboard. Vocês estão vendo o Jamboard? Tá compartilhado. Eu vou te falando quem levanta a mão, tá bom? Isso. Pode ir passando a palavra, Andréa, tá? A gente vai conversando, tá? Tá bom. Tá bom. A primeira que se inscreveu é a Lucélia. Oi, Lu. Pode falar. Oi. Ah, eu fiquei muito, assim, instigada com essa obra. Mas, ao mesmo tempo, muito incomodada. Porque, pensando no papel de terapeuta, tendo uma gaiola, né? Sendo dois pássaros, um de fora e um de dentro. E aí, eu fico me perguntando se a gente sempre tem que estar no espaço de fora ou se a gente está no espaço de dentro. Mas, o que mais me incomodou nisso e que, enquanto terapeuta, não me cabe, é a portinha da gaiola fechada. Porque, na verdade, eu acho que quando a gente está com alguém, com outro pássaro, como a gente, a gente está ali naquele papel para tentar voar junto, sabe? Eu acho que é isso que eu vejo enquanto processo terapêutico. Poder voar junto com a pessoa que nos procura. Então, tem horas que a gente está dentro da gaiola junto com a pessoa, com o nosso paciente, com outro pássaro. E tem horas que o pássaro tem que estar ali fora com a gente. Então, essa portinhola não tem que estar fechada. Isso me incomodou muito. E uma coisa que eu fiquei muito impressionada, buscando, assim, um pouco na internet, confesso que não tive muito tempo de ir atrás, foram as várias versões. E eu pensei muito nisso, né? As várias versões da obra e as várias versões de nós mesmos, sabe? No processo de viver, no processo terapêutico, e as várias versões do mesmo terapeuta, né? Quando ele está dentro da gaiola junto com o outro pássaro e quando ele está com o pássaro com a possibilidade dessa gaiola aberta, fora da gaiola, né? Mas essa separação da portinhola, assim, fechada, me deixou muito incomodada, né? Era mais ou menos isso. Obrigada, Lucélia. A próxima, Simone. Bem-vinda, Simone. Boa noite. Tudo bem? Como é a minha primeira aparição, vou me apresentar rapidamente aqui. Tudo bem, Simone? Tudo bom? Eu sou Simone Leisner, eu falo aqui de Porto Alegre. Eu acompanho um pouquinho o trabalho do Genan, até já falei com o André algumas vezes lá no Ates. Eu faço parte aqui do grupo Narrativas em Saúde, que é um grupo, então, que pesquisa e atua aqui na área hospitalar, faz 14 anos que eu trabalho no Grupo Hospitalar Conceição e há quatro, então, no CAPZI, mas também sou da área da Letras, então eu faço um... Estou num não lugar aí, eu sou numa prática interdisciplinar que ainda não me encontrei em um pouco de tudo. E estou muito feliz aqui, muito alegre poder participar essa noite com vocês, nem sempre eu consigo por causa das minhas duplas, triplas jornadas de trabalho, mas, assim, essa é uma obra que eu gosto bastante, mas quando a gente é provocado a olhar de outra forma, a gente para para pensar também de outra maneira, né? Mas, automaticamente, quando eu olhei dessa outra proposta, me veio um texto que eu escrevi o ano passado, em homenagem ao aniversário de 10 anos aqui do CAPZI, e que vem um pouco também provocado, assim, por toda a situação da pandemia e dos fechamentos ou não, de alguns serviços de saúde e da atuação profissional como um todo, assim, na área da saúde mental. E esse texto, ele chama Portas Abertas. E vou fazer a leitura para vocês, que ele não é um texto muito longo. Ganhei a chave, mas e agora? Portas não se abrem sozinhas, há de se fazer um movimento. Abrir caminho exige esforço. Será? Depende da porta. Algumas estão emperradas, meio duras, firmadas nos ferrolhos. Outras são tão leves que o vento leva, movimenta até que bate, faz barulho. Para portas sempre fechadas. É só não ter medo do que há por trás, cerrando os olhos em sonhos sobre ela, que a mente se abre assim como elas. Será que a gente gosta mais das portas enfeitadas? Para as que se desfazem com a ação dos temperamentos do tempo, paciência. Tem porta numerada, bem identificada, outras meio confusas, a de pura parafernália. Às vezes dá uma canseira do pé até a alma, dia após dia, abrindo porta a porta. Quando então a gente vê, quando a luz vai entrando, a brisa morninha soprando, os sonhos, cheiros, ruídos, tudo passa por entre as mesmas portas. Casas pequenas têm apenas uma entrada. Ai que chato, tudo passa pelo mesmo lugar, impossível ver diferente. Mas casa grande, nossa, é porta que não se acaba, e cada entrada é uma oportunidade. Posso ver a menina bailarina que tece aprendizes por onde passa, ou o artesão das artimanhas fazendo música pela manhã. Fica mais fácil ouvir as risadas, até para não esquecer. O cheirinho bom da cozinha circula ansioso, entra e sai. Alguns preferem ficar em um quase entrar, mas a gente acostuma. É preciso cuidado. Toque-toque, com licença. Paciente, usuário, integrado em uma lista, acolhido, avaliando, familiar, responsável, nome próprio, de batismo, adaptado, sonhado, é apelido, nome social, socializado, não importa. Mas não basta ter nome para ser sujeito, é preciso uma porta. Não de entrada para a vida, de saída das asas, e depois sim, aprender a voar. E quando isso é verdade, daquelas bem verdadeiras, é preciso deixar que se vá, atravesse a porta. No final, bem baixinho, a gente diz, só não me venha dizer, era burro como uma porta. Então, aqui, na verdade, são várias possibilidades desse encontro, assim, interdisciplinar, do cuidado em saúde e desse pensamento, principalmente na saúde mental. Então, automaticamente, me veio um pouco essa questão realmente da porta, de entrada, de saída, desse lugar, de encontro, de um lugar de encontro. Nossa, muito bonito, Simone, e incrível como tem a ver com o que a Lucélia acabou de falar, né? Nossa, que coisa, como as coisas vão se encontrando, muito lindo mesmo. Muito bom, obrigada. Quem é agora, Déia? Não temos mais mãozinhas levantadas. Ah, não, a Vera tem que falar, vai ter que falar todo mundo, imagina. Ah, a Jaqueline, desculpa, a Jaqueline levantou a mão agora. Então, vai. Eu tô ouvindo, vou ter que acudir uma emergência aqui, mas eu tô de ouvido em vocês, tá bom? Pode falar, Jaqueline. Eu queria falar logo, porque ele me incomodou demais, essa imagem. Eu achei extremamente bonita, mas tocou, me levou de volta, assim, pra alguns anos. Eu tenho muita dificuldade com gaiola, então, só de ver essa gaiola, eu fiquei muito incomodada, me traz. E eu gosto muito de pássaro, então, ao mesmo tempo em que me trazia uma sensação boa, me trouxe essa sensação de prisão, mas acho que o que mais me incomodou foi não ter uma face, assim, essa despersonalização. E aí, eu me lembrei, até no encontro, né, do lançamento do livro, eu lembro que alguém falou que a deformação médica na residência, eu me lembrei do meu período de residência médica. Nem todo mundo me conhece, eu sou médica infectologista, e era exatamente essa a minha sensação, de despersonalização e de estar numa gaiola. E, às vezes, a gente tinha alguns plantões que eu chegava cedo no hospital e saia à noite e eu não via o sol. Isso, pra mim, era muito simbólico, assim, de que não tinha essa... Era uma prisão, de que eu vivia numa prisão. Essa era a minha sensação. Então, quando eu olhei essa imagem, ela me trouxe essa sensação de prisão, e aí, nesses dias, eu fiquei refletindo e pensando de novo sobre alguns questionamentos, né, que eu sempre tive, que eu montei, sobre essa deformação médica, que despersonaliza. E aí, eu me lembrei de um poema, talvez, alguns trechos que eu escrevi nessa época, de como eu estava me sentindo na época desses plantões. Mas, então, eu vou ler um pouquinho. Que era assim, é... Não há música, não há livros, não há afetos, não há sentimentos, não há sentidos, só há cansaço. Não há histórias, não há conversas, não há abraços, não há sorrisos, não há amigos, só há sucesso. Não há simplicidade, não há leveza, não há beleza, não há linguagem, não há poesia, só há funções. Não há tempo, não há descanso, não há contemplação, não há fragilidades, não há abstratos, não há subjetivos, só há o concreto. E aí, acho que, para mim, os últimos anos, tem sido o ano de me personalizar de novo, né, sair dessa deformação, dessa ideia de todo poderoso, que resolve tudo, mas que está numa gaiola, e que, às vezes, coloca o próprio paciente nessa gaiola. E eu gostei da primeira pessoa que falou, que à medida que a gente vai se libertando, a gente liberta junto àquele de que a gente cuida. Então, foi bem incômodo, mas foi... É bom pensar nessa perspectiva de se libertar para cuidar melhor também. Com certeza, né? Engraçado como essa ideia da prisão, né, está vindo bem forte para nós, né? A gente está mesmo bem aprisionado, mas a imagem acaba despertando, né? E não tem jeito. Se a gente não voa, se a gente não tem asa, quem é que vai junto, né? Isso mesmo. Obrigada, Jaqueline. Quem gostaria de falar agora? A próxima é a Ângela. Ângela Azul. Oi, querida. Boa nascera. Boa nascera, caralhinha. Muito obrigada. Eu sempre agradeço essa disponibilidade, dessa boa vontade de tudo aqui que esse grupo oferece. Muito, muito bacana. Para quem não me conhece, então, eu sou professora de italiana, sou colega da Fabiana, lá na Letras, né? Sou professor do Departamento de Letras Modernas. E estar aqui nesse grupo, para mim, é uma terapia também. Uma delícia, porque não tenho compromisso de ser professora. Aqui eu sou participante, aluna, né? Assim, muito gostoso. Bem, aí a imagem que tem aqui no celular, né? Assim, eu contemplei, fiquei pensando em muitas coisas. Mas, assim, a primeira imagem, a primeira lembrança que me veio foi, assim, que chama mais atenção, né? A questão da gaiola. Então, aí, como a proposta era de um texto, né? Prazer também no texto, eu vou ler aqui um texto que foi um livro que eu traduzi há alguns anos atrás. Era um livro de aventura, um livro, assim, enquanto juvenil, um livro italiano, mas totalmente, assim, inspirado em livros americanos, né? Então, assim, aquela coisa de aventura, de ficção atual, né? Pra adolescência. Então, eu vou ler só um trechinho que tem muito a ver com a questão da gaiola. E, então, só pra contextualizar, é uma distopia, né? Então, os personagens estão num outro ambiente e estão numa situação muito, muito grave que correm risco de vida. e aí, é um casal, né? Um menino de uns 14 anos e a menina, mais ou menos da mesma idade. Aí ele diz, o seu olhar... Então, tem o narrador, né? E o diálogo. O seu olhar vaga no vazio enquanto morde um lábio nervoso. Você se lembra quando eram os pequenos e decidiam salvar os cães de caça do prefeito? Diz de repente. Lembra? Aquele desgraçado mantinha os cães em gaiolas tão pequenas que eles não conseguiam nem se mexer. Nós deveríamos ter dito ao meu pai e feito uma denúncia à Associação Protetora dos Animais. E, em vez disso, quisermos fazer tudo sozinhos. Eu ainda tenho a cicatriz que consegui escalar no portão. Por pouco, não morri. Pois então, continuo exagerado de sempre. Ri e apoio a cabeça no mundo. E lembra como fizemos para abrir as gaiolas? Com uma pedra. Bati uma pedra no cadeado. Foi só bater uma vez e ele, como por magia, abriu. Se levanta de repente e lança uma olhada. Magia? Eu disse assim por dizer. E depois, lembra o que aconteceu? Me pergunta voltando a se aconchegar. Como esquecer? Quando abrimos as grades, os cães ficaram imóveis. Estavam livres, mas não se davam conta disso. Estavam parados, como se estivessem fechados em outras gaiolas. Em gaiolas invisíveis. Então, esse trechinho eu lembrei porque essa imagem, né, é de um homem com um manto e tem uma gaiola. Então, ela não é invisível. Ela é desenhada, pintada, ela está aí. Mas, na nossa imagem, ele é um homem. Ele tem um chapéu. Ele está segurando essa bolsa e tem a bengala. Então, eu presumo que seja uma pessoa mais velha. Então, aqui é aquela gaiola invisível que ela está visível para nós. E com esses dois pontos, né, dentro, um dentro e um fora. Aí, eu fiquei pensando na idade, naquilo que a gente guarda que pode estar lá dentro da nossa gaiola ou aquele que está do lado de fora. Então, se pode ser uma coisa boa ou se pode ser uma coisa ruim. Se essa gaiola, ela está aberta ou se ela está fechada, ali, né, assim, pelo desenho, parece que ela está com a portinhola ali aberta, né, tem um dentro, tem um fora. Então, veio essa ideia da idade, de uma viagem, porque tem esse saco, o mar atrás, e de quanto que essa gaiola é invisível, né, se está dentro de nós, se ela existe, ou somos nós que estamos dentro porque estamos presos nela, mas ela não existe. Ou se nós mesmo criamos essa gaiola para guardar alguma coisa boa. é isso que tem que ser. É interessante, porque essa ideia da gaiola, ela tem a ver não só com a coisa da prisão, que eu acho que é uma coisa que foi bem bem dita aqui, né, bem enfatizada até agora, mas ela tem uma ideia de proteção também, né, ela prende e protege ao mesmo tempo. Então, tem uma coisa muito e essa coisa do de dentro e o de fora, né, dos pássaros também, que eu acho importante a gente pensar. Realmente tem a imagem do caniço, né, da bengala, né, que dá uma imagem de velhice, né, de mais idade, de tempo passado, tem essa coisa do saco, que dá uma ideia de viagem também, né, que a gente também tá ali na imagem também, né, então tem vários elementos ali que compõem essa imagem. Ela é interessante porque, ao mesmo tempo que tem vários elementos, faltam também alguns, né, então é interessante porque, né, falta rosto, falta corpo, falta ali um bocado de coisa também na imagem, no que seria uma imagem mais representativa de uma figura humana, né, então é interessante isso. Obrigada, Angela. Quem é agora, André? É Dandara. Oi, Dandara, que bom ter você de volta. Quanto tempo. Oi, gente, quanto tempo. Prazer estar aqui e compartilhar com vocês. É um prazer estar aqui de volta. Desculpa há tanto tempo que eu não venho aqui. vocês foram ótimos. Imagina, quando você vem. Essa imagem, sim, ela me fez fazer várias reflexões, eu até anotei pra não esquecer, porque ela me pegou, assim, é uma imagem que eu não conheci, ela me... Sabe quando você tem aquele espanto, sabe? E hoje, quando eu recebi o convite, o link da nossa conversa de hoje, eu fiquei aquele espanto do final daquele poema do Manoel Bandeira, aquele espanto quando ele fala aquele bicho era um homem, aí quando eu vejo, aí eu pensei assim, esse homem era eu. Então, eu fiquei pensando muito nessas coisas que eu depois falei assim, gente, está falando de mim, não está falando de algo diferente de mim, mas está falando de mim. Aí eu fiquei, as coisas que eu pensei, né? Essa imagem me gera a reflexão de uma pessoa que pode produzir, pois tem braços e pernas, mas não tem cabeça e não tem coração para comer, sentir, amar, pensar. Ela só existe para dar e não tem suas partes essenciais que a fariam pensar e sentir. É o homem reduzido à sua utilidade e às suas possas. A possas é demonstrada por esse pobre saco que ele guarda e seu apoio é dado por essa bengala. Ele está sentado sobre a areia que recorra da parábola bíblica da casa sobre a areia, sinal de que ele edificou sua vida sobre algo frágil que se desfez e ele está como os passarinhos numa gaiola sem porta em que a porta se projeta para dentro, mas você não vê muito bem se existe mesmo uma porta na gaiola ou se os pássaros são livres. Ele parece estar no fim da sua utilidade, um objeto descartado, digno de estar no quarto de espejo, como diria Carolina Maria de Jesus, um objeto descartado pela areia no qual ele edificou a vida por causa da bengala. Os passos representam a liberdade encarcerada que diz sobre a liberdade abstrata em que somos livres, mas não somos livres de fato. Ele também parece que está em viagem, mas para onde vai um homem sem cabeça e sem coração? Com quem ele pode se encontrar se ele não tem coração para amar? Para onde ele pode ir para descansar se ele não pode apreciar o mar que está em suas costas? Esse saco é para esconder o grande vazio que ele tem dentro de si, assim como nós que vestimos diversas capas para esconder nossos vazios. Ele faz isso com um chapéu para esconder a foto da cabeça. Talvez esse homem nem exista, talvez ele seja um espantalho, uma imitação de homem. está ali pela utilidade de casamento nos passos ou criar uma ilusão de presença. Ou talvez seja uma gaiola com cobertura, uma forma de garantir a presença dos passos nesse morro perto da praia. Talvez a existência desse homem se reduza a uma funcionalidade estética. O que nos faz crer que ali tem um homem é a presença das mãos, porque as pernas e os pés podem ser simulacros que nos dêem a ideia de um homem, como no espantalho, mas as mãos nos dão a ideia de humanidade. elas imprimem a ideia de humano. Nossa, um monte de coisa, né? Eu anotei aqui várias coisas e é interessante, o que eu acho que ficou pra mim mais na sua fala foi você dizer pra onde vai um homem que não tem cabeça e não tem coração? Então, depois eu vou falar, eu vou falar um pouquinho também da minha impressão e eu queria puxar no gancho da sua fala, Dandara. Isso mesmo. Muito legal, muito lindo mesmo. Quem é o próximo? A minha xará, Andréa Del Fuego. Ah, que linda. Ah, eu queria ter uma xará dessa, gente. obrigada mais uma vez pela oportunidade mesmo. Eu tô aqui observando melhor essa imagem agora, ouvindo vocês, eu pensei, puxa, quero muito dividir a experiência que foi escrever um romance sobre uma médica, se chama Pediatra, vai sair em setembro pela Companhia das Letras, e eu escrevi o livro em um mês, numa fúria narrativa, assim, eu chamo de libido literária, aconteceu uma libido literária, tava no processo arrastado de um outro romance, enfim, e esse surgiu como uma necessidade narrativa mesmo. E eu escrevi antes da pandemia, e aí, ok, a coisa andou e tal, e aí agora, na revisão, ao reler, eu comentei isso com a Carelli outro dia, eu fiquei muito impactada com a brutalidade do que eu havia escrito, e eu estou tentando lidar com isso, porque estamos numa pandemia, né, e eu me dei conta, agora, olhando pra essa imagem, de que eu escrevi sobre uma médica doente, adoecida. Ela não está bem, e ela não está bem há muito tempo, assim, o espírito dela está adoecido, ela não gosta de criança, ela não gosta de doença, ela rejeita a doença de qualquer maneira, ela dispensa os pacientes que começam um estágio de cronificação de qualquer coisa, ou de alguma doença que seja crônica, ela detesta a doença crônica, ela manda para os especialistas, ela via sempre a mesma receita praticamente para todos, mas tem um conforto daquele lugar, filha de médico e tal, e aquele lugar por osmose, ela foi ocupando aquilo, e ela vai adoecendo mesmo, ela tem uma fibromialgia que ela cita logo no começo do romance, e lá pelas tantas, ela tem um ponto de virada, ela vai aprender a cuidar, e no começo, na primeira versão do livro, a dedicatória era aos que negam, e aí lendo com a pandemia, eu troquei totalmente esse endereço, assim, é dedicado aos que cuidam, então, aos que cuidam a minha gratidão, e eu fiquei pensando muito nisso, olhando para essa imagem, assim, quem é que cuida de quem cuida? E muito tocada também pelos textos que foram lidos aqui, com essa, e com essa, e com essa imagem, e também me dei conta de onde, para finalizar, só queria fazer um, dividir com você esse processo, eu, a primeira vez que eu ouvi falar em medicina narrativa, foi, eu dou aula de escrita literária, dei aula muitos anos no SESC, e uma vez chegou um inscrito, um aluno, e ele era, ele cuida, ele é do SESC, ele é dos cuidados paliativos, dos doentes terminais de câncer, e ele estava lá para escrever, e aí, e ele que me apresentou, ele disse assim, você já ouviu falar em medicina narrativa? E ele me mandou artigos, e me mandou coisas, e a gente trocava muito, e eu fiquei muito impressionada com aquele jovem médico, ali, buscando uma forma de escrever, e a questão dele era, e na escrita, no processo, ele não conseguia, no processo literário, soltar, digamos assim, eu acho que talvez, para soltar o texto, talvez ele tivesse que quebrar a ética médica, sabe, de alguma maneira, ele era muito preso nessa escrita, e aí, outra coisa que me veio também nessa, nessa, com essa imagem, é o quanto, o que é, o que é o interior dessa, deste, que cuida, não é, o que que se dá, né, com isso, e, e, e na poética, não é, desse cuidado, na poética da medicina, nessa linguagem que eu ouvi, que fiquei muito apaixonada pelo meu podcast, né, de uma linguagem, a linguagem do paciente, não é, em tudo que está ali e tal, nessa poética, e lembrei, aqui para encerrar a minha, minha fala, depoimento, confissões, de uma passagem do Deleuze, em Vida e Literatura, no livro Crítica e Clínica, que ele diz que o, a doença é um processo que se interrompe, e o escritor, como está sempre em processo, ele é médico de si e médico dos outros. Então, eu acho que, ao contrário do que vai parecer com o livro, A Pediatra, que parece que eu estou detonando, e eu estou muito mal com isso, parece que eu estou entregando a sombra de alguém que trabalha com a medicina, mas eu me dou conta de que eu, sei lá, acho que estava sendo um pouco médica da pediatra, deixando ela falar, ela precisava falar, é um livro em primeira pessoa. É isso. André, eu acho isso mesmo, eu estava, você estava falando, quem é que cuida de quem cuida, e eu penso, olha só a minha pretensão, eu pensava que nós, a gente é que cuida, quem cuida, quem cuida, de quem cuida, é a arte, é a literatura, é isso, é, é, é isso, né, por isso talvez que essa gaiola no peito incomode tanto, né, porque é uma coisa que prende, vejam, quem está preso ali não é o paciente só, né, quem está preso ali, é o, é o, isso é um retrato, né, assim como a nossa obra do encontro passado, que era um retrato de um bufão, né, e que nos interpela sobre quem olha e quem é olhado, ali, ali, isso é um retrato e é muito interessante porque eu tenho esse livro, né, do que eu falei do outro dia, né, esse livro, Medicina na Arte, e aí tem esse capítulo que se chama Imagens do Médico, né, e aí você tem várias imagens, né, eu vou tentar mostrar para vocês aqui, imagens empurrosas, né, imagens mais impressionistas, da, 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 e aí você tem inúmeros, vejam, Van Gogh, né, retrato do Dr. Gasset, é, olhem esse médico, médico militar, né, então são várias, e aí tem um outro desse do Marquinhos que é diferente porque não tem gaiola, tem um céu com nuvens, dessa série do Marquinhos, que é um noturno, aí tem umas imagens mais cômicas, né, o médico que escuta a boneca da criança em vez da criança, aí tem essa também, do menino, mostrando a bundinha lá, tirando a casca que está mais gestão e olhando um negócio, o médico, assim, um de costas para o outro, também, mas não estou mais cômico, mas o que me parece muito interessante de perceber é que tem muitos retratos, né, que é uma retratística, quando você fala do médico, parece que existe, por parte dos artistas, um ímpeto de retratá-lo, né, e aí a gente fica perguntando, por que tanto retrato, né, por que tanta notícia, né, como diz o Caetano, não, é por que tanto retrato, qual seria esse impulso, essa necessidade de construir esses retratos, dessa figura, né, do cuidador, pelo que a Andrea disse para nós, e ela já conversou um pouco comigo sobre esse livro novo dela, também é um retrato, né, não é interessante isso, por que que, qual é o interesse, por que esse ímpeto de precisar retratar, que imagem que se quer captar, o que que se quer captar, que mistério existe ali, que precisa ser apreendido, né, porque está todo mundo tentando aprender ou configurar de algum jeito essa imagem, né, então me intriga essa necessidade do retrato, que parece que é uma configuração que foge, fugidia, que ela não consegue ser apreendida de uma maneira mais definitiva, o que me parece bom, né, mas ao mesmo tempo complexo, porque parece que é algo que não se define de um jeito só, né, de vários jeitos de definir, e aí, só para contar um pouco da conversa que eu tive com a Andrea sobre a pediatra, como é o nome dela, Andrea? Cecília, Cecília Tomé Vilela. Uau, chique, o nome chique, o nome aristocrático, então, a Cecília, né, nós conversamos um pouco, eu queria só contar para vocês do grupo que, assim, eu também escrevo um pouco, estou recomeçando a escrever, né, até mandei para a Andrea esse conto que eu escrevi sobre essa personagem que não tem nome, que eu escrevi no ano passado, a gente quando escreve, gente, principalmente quando a gente escreve ficção narrativa, né, porque a ficção, o poético é mais ligado à expressão do eu, né, poesia e tal, a ficção narrativa, ela é permeada de personagens, então, a gente cria essas pessoas de papel, como dizia o Antônio Cândido, né, e, gente, vocês acham que isso é muito controlado, né, é nada, eu não sei, às vezes, se é a gente que cria essas personagens, se são as personagens que nos criam como autor, eu fico, às vezes, em dúvida, e a gente se surpreende com elas, é como a Andrea está falando, ela falou para mim, assim, eu estou com medo dessa personagem, com medo do que vai acontecer comigo quando o livro for publicado, porque ela é muito violenta, e é muito louco porque eu falei para ela desse texto que eu tinha escrito também, eu falei, pois eu tive a mesma sensação com a minha, quando eu escrevi o conto, foi um conto que eu escrevi há mais ou menos um ano e que a Andrea leu, aquela, e era em primeira pessoa ainda por cima, né, aquela personagem, é, eu comecei a ficar muito assustada que aquilo tivesse saído de mim, gente, é uma coisa muito louca, porque era de uma violência, de uma, de uma, é, de uma pulsão vingativa, uma coisa assim que saiu de mim, eu falei, epa, não, eu estou ficando assim, com medo do que saiu de mim, e não só eu, eu dei para a minha professora de inglês, na época, leu o conto, e ele começa, como disse a Andrea, quando leu, começa com um punch, assim, uma coisa forte, e ela, a minha professora de inglês, na época, Raquel, leu aquilo, eu mandei para ela ler, e ela leu o primeiro parágrafo, e eu falei, o que? Ela falou para mim, eu estou ficando com medo de você, peraí, você é meio psicótica, porque aí tem uma confusão entre o pixel e o realismo, da idade também, né, porque tem uma coisa de escalpelar, tirar a pele, matar com requintes de tortura, no início, aí eu falei, calma, vai até o fim, ela não é tão ruim assim, né, mas é muito maluco, porque, ela falava, você é o Dexter da televisão, o Dexter do seriado, você é psicopata, ela falava, e assim, era uma coisa muito louca, então, eu acho interessante, aí voltando para a nossa imagem, né, também, eu acho que a Andrea talvez comente um pouco isso, interessante como essa moldura, né, do chapéu, e, sim, querida, fique bem, tá, no sério, essa moldura, ela pode ser colocada em vários, vários fundos, né, então, assim, esse buraco que está no meio, emoldura várias coisas diferentes, né, mutantes, mutáveis, que podem ser mais soltas, como esse céu, com nuvens, que podem ser essa gaiola, mas parece isso, né, que tem uma moldura, e aquele interior, ele é complexo, né, ele é mutável, ele é fluido, ele tem várias formas diferentes, e vários significados diferentes também, o que me parece muito típico da profissão de, dos profissionais de saúde, talvez não dos mais psi, mas dos médicos, principalmente, porque eles, de certa forma, eles ganham uma, quando fazem a universidade, uma moldura, né, com a qual eles se apresentam ao mundo, né, e a gente não sabe bem que massa complexa se dá dentro dessa moldura, né, o que que acontece ali dentro dessa moldura. Eu acho que a Andrea vai falar um pouquinho sobre isso hoje, vai tentar mostrar um pouco, assim, algumas facetas, né, possíveis do que vai por dentro, né, desse miolo, né, como dizia a Clarice, aquilo que, do de dentro, né, aquilo que tá lá dentro mesmo, que é misterioso, né, às vezes, né. Então, é muito lindo tudo isso. Quem mais queria falar? Aí eu fiquei embevecida ouvindo a Andrea, nem anotei direito o que ela falou, mas tu também, depois a gente troca. Temos quatro mãos aqui, a primeira é Cristina Macedo. Cristina. Oi, gente, eu sou nova aqui no grupo, a Vera aqui me trouxe, tô adorando, eu sou psicanalista, eu faço um trabalho também com bordado, com vocês falando da área de saúde, com mães, que os filhos são cardíacos, mulheres do Brasil inteiro, que vêm aqui pra São Paulo, pra tratamento dos filhos, trabalhei com literatura juvenil, tô vendo a Andrea aí falando, vocês falando de literatura juvenil, trabalhei com literatura numa biblioteca também, muito tempo, na educação, né, e a gente tava falando das histórias e das humanidades, onde tudo se conversa. E eu aqui, pensando, não escrevi, mas me lembrei de um texto, gente, acho que todo mundo conhece, de uma crônica da Marina Colassante, onde ela fala sobre o olhar, acho que todo mundo talvez até já conheça, né, Duas Laranjas e o Oriar, os diferentes olhares e sensações, né, que provocaram na gente, e aí eu só vou ler aqui um pedacinho, o olhar pode ser uma proposta ou pode ser um vício. Aí ela diz, o dentista vê mais os dentes do que o sorriso, o engenheiro vê mais a ponte do que o rio, a tarefa do vigia é ver o inesperado. Enfim, é um texto muito interessante, né, que fala dessa questão do olhar, e foi isso que me suscitou aqui. Mas o que me chamou a atenção é que eu nunca tinha me detido tanto, né, nessa imagem, mas eu não vi uma gaiola fechada, eu vi ela aberta, né, com a possibilidade, aí pensando nesse olhar do terapeuta, né, eu acho que eu fiquei também talvez presa por aí, e nós falamos das histórias, olha como a gente começou hoje, falando de histórias, e como é que você vai acessar essa gaiola lá no fundo? São as histórias, são as nossas histórias, né, e como a gente vai nessa relação com o seu paciente, com você, e como aquelas histórias, né, vão te pegando na transferência, enfim, né. Então, pra mim, aquela ali tá aberto, né, e todos nós temos mesmo essa gaiola, né, nós temos o nosso lado, lá, né, que tá lá dentro, o nosso lado mais obscuro, o nosso lado que às vezes a gente acessa ou não, mas ele nos acessa às vezes sem querer, ele vem, né, ele tá aí, então eu fiquei, não sei, eu acho que eu fui um pouco por aí, mas é muito bonito isso, né, eu queria agradecer, porque tô assim, adorando tudo isso que vocês falaram, né, e fiquei pensando nas histórias, coisas, né, e na verdade nós somos vários, né, essa, fiquei pensando esse manto que protege, esse chapéu, né, quer dizer, tudo pode ser, né, uma coisa ou outra, enfim, né, não tem nada tão determinado, né, mas eu vejo como uma coisa bonita, eu, gozada, eu não vejo a prisão, eu vejo a libertação, eu vejo essa coisa desses pássaros circulando, do terapeuta, e fiquei pensando também, gente, vocês falaram assim, do ódio, da raiva, da violência, a Andréia falou do, né, da médica, tal, e é muito incrível, olha que louco, hoje eu tava numa supervisão, né, que eu faço, e a gente tava dizendo o seguinte, como vocês, a discussão era, como vocês trabalham o ódio, onde cada terapeuta conversando, como é que você trabalha alguém que traz tanto ódio, né, no consultório, como é que você lida com isso, enfim, eu só tô falando como as histórias vão alinhavando, né, como tudo, obrigada. Obrigada, Cristina, e como vão alinhavando, viu, eu acho maravilhoso isso, muito boa. Tati? Oi, gente, é a minha vez? É a sua vez. Olha, primeiro, é um prazer estar aqui, reforço agora, é, chegaram algumas pessoas depois que eu entrei, muito bom conhecer gente nova, eu sou pesquisadora do Genan já há vários anos, acho que tô na, 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 na fundação, junto com a Fabi, quase, e é muito bom, tenho estudado recentemente as narrativas de adolescentes em tratamento de câncer, tenho me dedicado a isso já há alguns anos, e, e ver essa imagem foi pra mim, ao contrário do que foi pra alguns, algo muito tranquilizador, muito gostoso, eu gostei de ver essa imagem, me senti muito bem vendo essa imagem, eu tenho optado por olhar para as imagens que a Fabi tem proposto, né, é a segunda agora dessa rodada do, do, do Book Club, sem pesquisar nada, né, então eu sei quem é uma grite, mas assim, não fui lá atrás pra ver, é, não li nada a respeito da obra, eu tô preferindo fazer assim, não sei como é que vocês estão fazendo, mas eu tô me permitindo só curtir e sentir, e aí eu, o que eu, o que eu senti, é, se traduz, eu não fui procurar nenhum texto, é, não produzi nada em especial, mas eu acabei escrevendo uma frase que pra mim sintetiza um pouco o que eu senti vendo essa obra, né, que é bem curtinha, curar é permitir que o mundo nos atravesse, e é isso, aí vocês que pensem a respeito do que isso quer dizer, é isso, pessoal. Que lindo, Tati. Muito bom, Oi, Lígia, muito obrigada, Tati, é, a gente não precisa explicar muita coisa, não, eu acho que é isso mesmo, acho que a gente tá aqui pra, é, ir alinhavando essas questões, né, até tinha uma pergunta pra Cristina, Cristina, você falou que você trabalha com bordado, eu fiquei curiosa, opa, tô falando de alinhavar, né, sim. Ah, é, eu trabalho com bordado, é, é um grupo de mães que elas vêm pro INCOR, HACOR, por conta de situações bem complicadas, né, cardíacas, e elas ficam hospedadas numa ONG, ali no Oscar Freire, talvez vocês até devem ter passado, quem passou por lá já deve ter visto, e eu tô lá há 20 anos, eu implantei, minha mãe era uma exímia bordadeira, falar em histórias, né, e eu, toda feminista nos anos 70, falei, que é isso, vê lá se eu vou bordar, né, passado com os anos, só que eu nunca fui feminista, a feminista era minha mãe, ela que não queria que eu não conversasse nada, mas eu fui rebelde, como eu sou rebelde e iconoclasta, eu fui lá e aprendi a fazer tricô, crochê, cozinhar, e tudo aquilo que eu não queria que eu aprendesse. Então, mas aí eu acabei unindo também o bordado com a literatura, normalmente eu dou algum livro pra elas, né, elas vão bordando, a gente vai lendo, conversando, enfim, é por aí, quem quiser aprender a bordar, ó, a gente pode também rodar. Nossa, que maravilha, isso eu nunca aprendi, eu tenho o maior interesse, é isso mesmo, que lindo, muito bom, é isso mesmo. Bom, que agora, Hélio, eu tô olhando aqui as mãozinhas, deixa eu voltar aqui pro meu jam, você, Hélio. Oi, gente, boa noite. Nosso curador ferido preferido, e rimou. Eu vou falar, na verdade, duas coisas aqui. A primeira em cima do que a Fabiana falou, sobre retratar. Eu acho que essa é uma maneira de mostrar a pessoa do médico, porque a gente vê o médico sempre aquele estereótipo, né, e talvez essa coisa de retratar, seja mostrar a pessoa do médico, não o médico em si. Eu acho que isso é uma das coisas que a gente podia pensar um pouquinho sobre isso. A segunda coisa é um pouco em cima do que a Cristina falou. Na verdade, eu tenho, eu tenho hábito, viu, Tati? Eu tenho hábito de fuçar, eu não gosto de, de ficar assim no ar. Então, eu fui fuçar. Até porque, a imagem que a, que a Fabiana tinha me mostrado, era outra, era do médico, era do, do terapeuta, mas com o céu. Então, aí eu fui ver, descobri que essas, essa, esse quadro, o terapeuta, na verdade é uma série, tem seis imagens aqui do terapeuta. E, eu não vejo, por exemplo, a gaiola como prisão. Eu vejo gaiola como, a gaiola como proteção. não é? E, todas as imagens, as, as quatro imagens que tem a, a gaiola, todas elas, na verdade, a porta está aberta. E você tem um pássaro fora, e um pássaro dentro. E, um deles, está comendo. Ou seja, é, você tem uma proteção, quer dizer, você protege, aqui como médico, você protege o seu paciente, só que ao mesmo tempo, você cria uma dependência. Então, ele come na tua mão. É aquela imagem do, é, aquela ideia do, do paciente passivo, né, o paciente subserviente, a figura do médico, que tem o dom, o que tem a, a, a ciência, etc. Então, ao mesmo tempo que você tem, uma, você dá uma liberdade, para sair a hora que quiser, você também, dá elementos, que tornam esse paciente, é, dependente, daquilo que você faz como médico. é, uma das imagens, ela tem, em vez da gaiola, ela tem justamente o céu aberto. E aí eu fui ver, o, uma grita, ele usa, essa coisa do céu aberto, em muitas das imagens, em muitos dos recortes dele, o fundo é esse céu aberto. O que talvez representasse uma ideia de libertação. E uma das imagens que eu vi tem um monte de animais junto. Tem um leão, tem um monte de coisa. Então, talvez representando a força. E aí, conforme vocês foram falando, eu fui dando uma olhada e vejam que... Quer dizer, vejam ou não, isso foi o que eu interpretei. E realmente ele não tem cabeça. Tá certo? Talvez isso indique que você deva tratar com o peito, com o coração e não com o cérebro. A outra coisa é o manto. Que manto é esse? Esse é o manto da ciência. É o manto, é aquilo que ao mesmo tempo que protege o paciente, também protege o médico. É o conhecimento dele que permite com que ele faça, com que ele seja médico. E eu não tive nenhuma angústia com esse quadro também, viu, Cristina? Foi um quadro que também me deu muita tranquilidade, muita paz de espírito. Porque você tem elementos aqui, tipo da bengala, que você fala, é o velho. É o velho ou é o conhecimento, né? É aquela coisa de você ter uma pessoa experiente. Experiente o quê? Na idade? Não, experiente no conhecimento. Por outro lado, ele tem uma sacola do outro lado, na outra mão. Talvez isso mostre que esse conhecimento, ele tem que evoluir. Ele viaja, ele não é estático, apesar de ele estar sentado. Então, acho que tudo isso dá para tirar de um quadro desses. Eu acho que tem muita coisa que a gente pode parar, olhar e ficar olhando muito tempo. E talvez, eu acho que o mais legal é olhar através da gaiola e enxergar o céu atrás dele. Eu acho isso muito legal. É só isso. Obrigada. Você quer mostrar as imagens? Eu tiro o Gema aqui. Posso mostrar. Deixa eu parar de apresentar e você mostra as outras. Mas aí eu tenho que compartilhar, acho que eu não posso compartilhar. Acho que pode sim, peraí. Vou parar a minha, que aí você faz a sua. Ah, tá, eu posso. São essas imagens aqui. Então, a que a gente está vendo é essa daqui. E vocês percebem? A porta está aberta, a grade que está aqui é o fundo, tá? Essa também está aberta, essa também está aberta. E você sempre tem um pássaro dentro e um pássaro fora. Um pássaro dentro, um pássaro fora. Aqui é a mesma coisa e aqui é a mesma coisa. Nessa daqui, essa é a imagem que você tem o céu aberto, né? Em contraponto a um céu estrelado. E aqui é aquela imagem que eu falei que tem os animais, tem um leão, na verdade. E ele segura um ramo de flores. É bem interessante que ele, inclusive, muda. Ele tem essa mudança de cores, a mudança de fundo. Então, ele mantém um tema central, mas ele altera, ou ele alterna os fundos, etc. Põe de novo, Helio. Deixa eu falar um negócio. Eu ia falar, você tirou as imagens. Ah, eu ponho de volta, eu ponho de volta, tudo bem. Põe de novo, por favor. Eu queria falar o seguinte, ó. É interessante que vai se mantendo com pequenas modificações a figura, né? Pequenas modificações de textura, como nesse caso, né? Você tem uma textura mais granulada. Essa você tem uma textura mais lisa. Essa você tem uma tonalidade mais clara. Né? Às vezes, veja, essa gaiola aqui é bem parecida com essa, que é bem parecida com essa, né? Você tem uma consciência. Essa tem uma ligeira diferença aqui de posicionamento dos pássaros. E essas outras duas, apesar de manterem a mesma estrutura, são um pouco diferentes, inclusive em termos de proximidade, né? E afastamento e tal. Agora, é interessante, pra gente que trabalha com literatura, duas coisas, assim, de ver todas essas seis juntas. Uma é, assim, como a mudança do cenário muda tudo. Você tem uma estrutura que permanece, né? Mas o fato de você ter aqui nessa primeira, um dia mais tempestuoso, as nuvens pesadas. Aqui você tem um dia mais claro, mas é um outro horário de dia, que parece mais tarde, assim, mais tardecer, que é diferente desse, que é mais claro. Parece um dia mais no meio do dia, né? Esse também parece, assim, amanhecer, talvez. Esse aqui tem um tom totalmente romântico, doce, né? E, ao mesmo tempo, forte, meio floral. E esse já é noturno. Então, como tudo isso não só vai mudando, não muda o personagem, mas é como se contasse uma história também, né? Porque você está colocando uma temporalidade ali, né? Você está mudando pela mudança de cores, é interessante. E outra coisa que eu acho interessante é você ver que não tem rosto, mas a posição do chapéu diferente, os tipos de chapéu, também é interessante, porque constrói o personagem. Não tem rosto. Mas aqui você vê alguém quase que com a cabeça baixa, né? Aqui uma pessoa um pouco mais altiva, aqui também. Então, essas nuances, elas vão constituindo dois elementos fundamentais de uma história, né? Três, talvez. Um cenário, uma temporalidade, e o personagem que, se for o mesmo, tem nuances também, né? Então, é interessante a gente ver essas três juntas, essas seis juntas. Muito bacana tudo isso. Muito legal. É legal que essa de cima no meio, apesar, não sei se é luminosidade do fundo da gaiola, ou se já é uma abertura... Não, acho que seria uma abertura para aquilo que está atrás. Não, acho que é só o fundo da gaiola. Tudo bem. Posso... Interessante, né? Porque, não, é só para terminar. Então, assim, daí você vê, talvez, não sei, eu enxergo assim, você consegue ver o personagem em vários momentos da vida dele. Existe uma temporalidade. A primeira, por exemplo, a própria textura da imagem, e a mão, vê como a mão do primeiro dá uma ideia de uma mão mais velha, mais apoiada na bengala, né? Parece que ele está mais velho. Esse com as flores parece uma coisa bem juvenil, assim, né? De quem está ali, sei lá, esperando a namorada, uma coisa assim. É engraçado como essa coisa vai se configurando, o personagem vai se configurando temporalmente também. Interessante, né? Bacana. Pode tirar se você quiser. Ótimo. Obrigada. Deixa eu ver quem é agora. Sou eu? Eu levantei minha mão, mas a Margareth pode falar antes de mim, não tem problema. Oi, gente. Boa noite. Olá. Tudo bem? Sim. Enquanto vocês me ouvem bem? Enquanto vocês estavam falando, eu estava vendo aqui as imagens, e eu não sei por que eu remeti os pássaros a pensamentos. E eu escrevi alguma coisa bem pequenininha, que diz assim, ó, meus pés tão cansados, são ainda capazes de levar histórias que curam, cabem todas em uma única bagagem. A rigidez da bengala contrapõe meus joelhos vacilantes, é como uma medida paliativa de mim. O chapéu me protege do tempo, mas não foi capaz de apagar o calor dos meus pensamentos. Sigo assim caminhante, com as minhas bagagens do tempo. Titubeio entre dois pensamentos, um encarcerado dentro de mim, e o outro livre de mim mesmo. É isso. Nossa, muito bom. Adorei. Obrigada por partilhar, que lindo isso. Valeu, gente. Mas coloquem isso lá no caderno, gente. Sabe, é importante a gente ir reunindo tudo isso aqui no nosso caderno. Viu? Muito bacana. Deixa eu tirar a notinha aqui da frente da imagem. Agora sou eu? É a Vera, Pá. Vera. Deixa eu abaixar, depois eu falo. Quando não tiver mais ninguém. Diga, Verinha. Deixa eu pegar aqui. Eu fiz uma coisa bem pequenininha. A primeira coisa a contar para vocês... Primeiro que eu não enxergo bem, né? Então, nem percebi que a gaiola estava... Vera, Vera, desculpa. Aumenta um pouquinho o volume do teu microfone, que não está dando para ouvir. Pronto. Melhorou? Melhorou? Melhorou, Hélio? Hélio? Agora melhorou um pouco. Nossa, agora eu que estou ficando surda. Espera aí. Pronto. Está baixo ainda, gente? Ou está bom? Agora está ótimo. Agora está bom. Está bom. Então, eu estava falando que eu... Eu não percebi gaiola aberta, gaiola fechada, passarinho dentro, passarinho fora. Acho que porque eu não enxergo muito bem. Mas eu fiquei muito marcada pelo céu e pelo mar. E aí eu escrevi uma bobagemzinha aqui e o meu problema foi fechar a bobagemzinha que eu chamei de bobagemzinha. Então, eu vou ler para vocês. Paz e esperança vem com o tempo. Não importa o lugar. Assenta sobre a fé e o cajado. Preciso de ti sempre. O que tens em tua bolsa? O mar traz-me calma. Liberta-me. Aí... Calma, gente. O que acontece? Esse liberta-me. Porque eu não sei escrever. Por isso que eu pedi ajuda no início para a Tatiana, para a Fabiana. Porque o liberta-me é em relação a mim. Quer dizer, a paz, o que eu vejo. Eu me sinto libertada. Mas eu também pensei no passarinho, de libertar o passarinho. Então, eu não sabia se eu ponho o ponto de interrogação, como que eu faço essa entonação. Por isso que eu pedi ajuda para os universitários. Porque eu falei, eu não sei escrever o português disso. Porque era um liberta-me duplo, vamos falar assim. Liberta-me no sentido assim, me sinto livre, em paz. Mas também tinha essa pergunta do passarinho. Que eu queria... Como ele falando, por favor, liberte-me, né? Então, eu não sabia escrever. Aí, por causa da Lucélia, eu continuei duas frases depois da fala da Lucélia. Para salvar o que eu escrevi. Somos dois ou só um? Proteja-me. Proteja-se. Essa foi a minha bobagemzinha que eu fiz. Enfim, foi isso. Impacional, Vera. Ô, Vera, deixa liberta-me, liberta-me a você. Você é o passarinho. Deixa isso ambíguo que fica lindo. Não precisa acrescentar nada. Está fechado o seu microfone, Verinha. O liberta-me quer dizer, cada um pensa o que quer. Porque eu pensei em duas coisas. Eu pensei na sensação de liberdade que me deu e também pensei no passarinho falando, me solta, me solta, me solta. Aí, eu não sabia escrever isso. Você viu como falta português? Mas você escreveu literariamente. Uma palavra significa muitas coisas. Você está muito médica nessa hora, Vera. Eu também acho. Verdade, Vera. Eu também acho isso. Solta, Vera. Deixa as pessoas voarem aí no seu texto. E vocês viram que de passarinho não tinha nada, gente, que vocês colocam. Eu acho que eu estava mais presa nessa coisa externa, né? Ô, Vera, o bonito da linguagem é exatamente isso. É você escrever alguma coisa que alguém vai ter que pensar. E vai servir para cada um. Não é só para você. Eu acho isso muito legal. A Tatiana tem razão. Não tem que acrescentar nada. Deixa o liberta-me, está fantástico. Mas eu fui na mesma linha. Eu não vi esse aprisionamento. Não vi nada disso. Eu vi uma calma pelo quadro, embora esses quadros que estão sendo escolhidos, eu acho muito difíceis de olhar. Não é aquela arte palatável, né? Vocês estão escolhendo coisas para a gente pensar, né? Para botar a cabeça para funcionar. Sabe quando você quer uma coisinha... Eu gosto de um... Desde um Pola, que até um Van Gogh clássico. Assim, não. Vocês põem umas coisas bem difíceis. Mas está bom. Está bom. Vera, eu sou conhecida como a pessoa dos infernos. Você não tem noção. Quando eu começo... Eu começo a dar aula para os meus alunos, pergunta para a Andréia. Eu falo para eles, olha, é assim, como o meu analista me dizia, se vocês estiverem no inferno, eu ajudo a sair. Mas se vocês pensarem, se vocês querem entrar, eu ajudo a dar uma empurradinha. Essa sou eu. Mas se a gente... Olha, isso é próprio da Anteligueres. Se você não passa, por exemplo, pelo inferno, você não chega no paraíso. É a única coisa que eu lembro, né? Mesmo o caminho de nossa vida. Exatamente. Na selva oscura. É isso. Seu microfone está fechado, Fá. Perdi a conexão por um segundo, porque minha luz caiu aqui, a força. Mas já voltou. Espero que fique, que permaneça. E perdi um pouco da fala da Vera. Viu? É isso aí. E também não vou poder responder para ali, porque não peguei a fala. Que pena. Mas depois eu vejo a gravação e a gente se fala. Que bom. E agora, quem é? Sou eu? Agora é você. Tá bom. Eu queria falar, contar uma historinha. A primeira é assim, para dizer como é que essa imagem me atinge. Há um tempo atrás, a gente teve um professor, faz uns bons anos já, um professor que esteve conosco lá, inclusive foi no Genan, para fazer umas palestras e tudo mais. E ele realmente era uma pessoa extremamente capaz, inteligentíssimo e tudo mais. E uma pessoa que nós convidamos com muita, assim, com muita, como é que eu vou dizer, com muito interesse, sabe? Porque a gente, ele trabalhava com alguns aspectos do grupo que a gente queria trabalhar, e mais filosóficos até. E aí, ele veio, fez umas palestras para nós, e a gente teve um convívio, assim, com ele. E, mas assim, na convivência, o que que ficou para mim, assim, uma coisa, a impressão que me dava, que é mais ou menos a mesma impressão que às vezes eu tenho com essas imagens do Magaita. E, assim, eu dizia assim, eu observo muito a pessoa, né, eu não olho só, e eu aprendi isso, foi um aprendizado, né, em análise. Meu analista dizia muito para mim isso, e eu acho que, depois de 12 anos de divã, eu aprendi um pouco. Que ele dizia assim para mim, Fabiana, não olha a inteligência, olha a pessoa. Às vezes a pessoa pode ser de um brilhantismo absurdo, mas você tem que ver a pessoa, e não a capacidade intelectual dela. Porque eu sempre fui, eu vim de uma família que valorizava muito o intelectual, né, intelecto, estudo, saber. Então, sempre me encantei muito com as pessoas inteligentes, né. E ele dizia, olha a pessoa, olha a pessoa. E eu acho que eu fiquei com isso na cabeça. E aí eu comecei a observar esse professor como pessoa. E a impressão que eu tinha, a imagem que me vinha, é isso, que ele era uma cabeça, porque ele era realmente muito capaz, ele é muito capaz. E eu dizia, partes baixas, né. Então, assim, instinto e cabeça. Mas que ele tinha um buraco no meio do peito. Que ele não tinha coração. Que não tinha emoção. Então, era muito cabeça, muito instinto, então ele tinha uma coisa assim, muito, um jeito até, uma coisa mais sensual, de se aproximar, assim, da gente e tal. Não, não estou dizendo que ele, que era uma coisa ostensiva, nada disso. Mas, tem pessoas que se aproximam da gente com um jeito mais instintivo. não sei se vocês me entendem, né. Só que faltava o meio. E a impressão que eu tinha é que se faltasse o meio, que tinha aquele buraco no meio, não tinha comunicação entre uma coisa e outra. E o que me chama a atenção, muito nessas imagens, é um pouco isso, né. Falta o meio. Tem esse buraco no meio do peito, como se a gente pudesse encaixar essa moldura em vários fundos ou em vários contextos, né. Esse meio é incerto, esse miolo. Então, eu fiquei muito com isso na cabeça, que falta o coração, parece alguma coisa meio o homem de lata, né. Sabe o homem de lata, o mágico de ondas, né. Está sempre buscando o coração. E aí, então, essa sensação que essa obra me traz, e eu queria ler um trecho de um texto que eu escrevi, está no meu livro, mas é uma introdução narrativa sobre a doença da minha mãe, né. Na verdade, sobre a experiência de UTI da minha mãe, que foi uma experiência muito radical, ela ficou seis dias na UTI, depois que ela fez a cirurgia do pâncreas, né, do câncer de pâncreas, e foi uma experiência muito intensa. Então, esse texto conta um pouco da vivência minha, né, como pessoa que viveu essa UTI durante seis dias e que nunca tinha entrado lá, né. Eu, na verdade, a mim foi, esse véu tinha se aberto, né, e eu comecei a frequentar esse espaço estranho, né. E aí, no fim, eu vou só ler o trechinho do final para vocês, não é tão curto, e eu não quero tirar muito tempo do André, já tiramos, né, mas assim, já tirei, mas eu queria só ler isso, porque eu acho que tem a ver com essa história do, e que vai no meio, né. Então, minha mãe ficou seis dias lá, 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 conto essa toda parte, e aí, ela teve alta, né, da UTI. E aí, eu escrevo assim, acho que eu também tive alta naquele dia. Abduzida, eu fui cuspida de novo no mundo. E apesar de ter experimentado por dias e noites intermináveis, todo o choro e ranger de dentes daquela bolha estranha, talvez tenha percebido ali algo que, e aí são os personagens que estão feio e os doentes, né, nem o troglodita, nem o astronauta, nem a senhora e a sua serviçal tenham visto. Não os aparelhos, nem a asepsia, não a tecnologia, nem tampouco a inegável, ainda bem, eficiência. Na mesma noite, dormindo no hospital e olhando a internet, encontrei na rede um artigo do doutor Carlos, o Cadu. Ele e o doutor Paulo, que foi cirurgião da minha mãe, como eu, também são professores doutores, chiquérrimos e tal. Nesse artigo, a respeito da chamada medicina baseada em evidências, pelo que eu entendi naquele momento, né, nem sabia do que se tratava isso, uma espécie de vejo e penso logo existe e será tratado assim da ciência médica, ele diz, a medicina baseada em evidências trai a sua folha força persuasiva da ideia subjacente a toda a matriz cultural da sociedade ocidental moderna, a de que a prática científica é o modelo de prática racional. Baseando-se nas evidências científicas, a medicina baseada em evidências se torna a maneira mais racional de se fazer medicina. Como afirma Ruth Kroong, a ideia de ação racional existe porque achamos útil distinguir ações baseadas na razão de ações baseadas em emoções, impulsos ou escolhas aleatórias. Racionalidade, então, é o que protegeria nossas ações da arbitrariedade, subjetividade, viés e erro. Mas, ele continua, a hierarquização dos estudos, a quase aversão ao efeito placebo e as tentativas de quantificação do imponderável são facetas de uma racionalidade forçada ao limite que ao exercer um papel para o qual não foi desenvolvida geram tensão e ansiedade em ambos os lados da mesa do consultório. Ao ler isso, de olhos bem abertos, me lembrei de um trecho do texto de Grosinski de que eu tanto gosto, que diz assim, Prigogine, em As Leis do Caos, cita Popper, que fala de relógios e nuvens. A física clássica interessava-se, antes de tudo, pelos relógios, a física de hoje, mais pelas nuvens. Ele explica que a precisão dos relógios continua a obcecar nosso pensamento, levando-nos a acreditar que se pode atingir a precisão dos modelos particulares e praticamente únicos estudados pela física clássica. Mas o que predomina na natureza e no nosso ambiente é a nuvem, forma desesperadamente complexa, imprecisa, mutável, flutuante, sempre em movimento. E aí é o Grusinski. Agora sou eu. Não somos relógios e nem nuvens, mas somos parte de uma natureza complexa, imprecisa, mutável, flutuante e sempre em movimento. Todo organismo funciona segundo um padrão, toda doença tem um padrão, mas padrões são generalizações construídas pela ciência. Para além da porta branca, que é a porta da UTI, é aqui que eu acho que vem essa coisa do meio, eu não vi números, vi histórias, imponderáveis narrativas de época, de terror, de ficção científica, de comédia, de trama, com finais igualmente surpreendentes. Tratados com os mesmos aparelhos, quantificados sob os mesmos critérios, mas completamente diversos em sua constituição singular. Assim há o troglodita, o astronauta, minha mãe. também únicos são os médicos que cuidaram dela que me fazem hoje rever um pouco a total descrença na ciência médica que desenvolvi ao longo dos anos. E não apenas porque são profissionais habilitados, competentes, sabedores do que fazem, mas principalmente porque tem alguma noção de que são gente, gente que cuida de gente. Sair da porta branca mais dura, calejada, mas mais esperançosa. Não na medicina, os médicos, naqueles que acreditam numa humanização profunda da sua prática, porque afinal tratam pessoas, dão nó em pingo d'água, buscam a fórmula do acaso, são observadores de nuvens. Depois de tudo que passa... Deu uma travadinha, gente. Que pena. Da última vez tinha acabado a luz? Ela falou... Ela tá me ligando, deixa eu ver. Ai, gente, que pena. A luz acabou mesmo, mas assim que a luz voltar, ela volta pra... pra... pra encerrar, né? A fala dela tava tão... A gente tava aqui, como que é o... como é o verbo que... Esqueci. Não é o terceiro, eu queria lembrar. Enfim, no emaranhado. A linha vado, né? Não é linha... Estava alinhavando. Bom, enfim. Deixa eu mostrar pra vocês, eu vou apresentar a minha tela, então. Um minuto. Hélio, sabe me dizer pra gente apresentar a PowerPoint? É melhor a tela inteira? Acho que sim, né? Tela inteira e depois você clica em cima da foto da tela. Ah, beleza. Então, por favor, me digam se vocês estão vendo o meu PowerPoint. Não, mas coloca no modo de... Isso, no modo de apresentação. Certo. Estão vendo? Estão. Ah, é só uma pena que eu não vejo vocês, mas então, se precisarem me interromper, por favor, falem, tá? Que eu não consigo ver o Meet. Eu fiquei, na verdade, muito feliz de estar com a minha apresentação agora, porque conecta muito com o que acho que todos falaram, né? de formas diferentes, mas... Vou retomar algumas frases aqui, né? O incômodo, o não ter a face, a despersonalização, como disse a G. Kelly, que só há funções. As gaiolas invisíveis, como disse a Ângela. A Dandara aqui falou da questão da produção e da utilidade. E, enfim, o que eu vou falar hoje, né? Essas imagens do médico, aliás, essa frase é do próprio pintor, né? Do Magritte. Eu não pinto aquela mesa, exatamente, e sim a emoção que ela produz em mim. Então, eu vou falar um pouco dessa emoção que a obra me causou e indo nessa linha, como eu já falei, desse não-rosso, né? De não ter uma cabeça, de não ter um rosto e, então, não ter uma identidade. A gente não consegue identificar quem é essa pessoa. Tem uma identidade subjetiva, né? O título da obra diz, a gente já teve algumas interpretações aqui, mas a gente não sabe dizer ao certo quem é. Por não ter rosto, por não ter cabeça, enfim, não ter uma identidade. Mas ainda tem o seu papel, né? Então, não tem um rosto, mas é um terapeuta, é um cuidador, pegando a tradução do inglês, ainda que não tenha rosto, mas ainda tem função. Bom, essa análise que vai seguir, a minha fala aqui, segue muito na questão da função, na questão de um representante de um coletivo, né? Então, eu trouxe essas duas, deixa eu pôr aqui, eu trouxe essas duas citações de um livro que eu tô usando na minha tese, eu tô no processo de escrita, eu sou, aliás, deixa eu me apresentar, se a Fabi tivesse aqui, ela não ia, ela ia falar, conta da sua pesquisa. Como a gente não tem muito tempo, eu vou, vou reduzir bastante. Eu tô em processo de escrita da tese, eu sou doutoranda, orientanda da professora Fabiana Carelli, e eu comecei a pesquisa, de fato, lá em 2013, 2012, com a Iniciação Científica, e eu gravei no Hospital das Clínicas, né, pra ser mais específico, no Ambulatório Geral e Didático, da Faculdade de Medicina da USP, lá no Hospital das Clínicas, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, gravei algumas consultas médicas, e eu transcrevi, e aí eu venho analisando desde então, né? e nesse processo de escrita da tese, a gente, eu venho aprendendo, claro, muito com o Janem em 10 anos, então assim, eu sinto que esse é o momento, o melhor momento pra eu escrever a tese, que os pensamentos já estão maduros, que eu precisasse escrever há cinco anos, eu não escreveria o que eu tô escrevendo hoje, é uma pesquisa que precisou desse processo de maturação mesmo. e hoje eu tô analisando na chave da tragédia, da ação comunicada, né? A gente olha a ação, a gente olha a performance, o embate dramático entre aquelas duas subjetividades. E essas duas citações ajudam um pouco a colocar a nossa perspectiva, né? Então a primeira, a tragédia envolve indivíduos apenas no sentido do primeiro significado histórico de indivíduo, um membro de um grupo. ou algo similar mais do que um ser único que pode ser separado e isolado. E a segunda, que é um trecho mais adiante, o indivíduo podia no máximo agir por sua própria escolha dentro dos limites estabelecidos pelos poderes que estavam acima dele. O campo de ação trágica deste modo era a atuação desses poderes num caso particular. Por que que é importante aqui a gente falar de indivíduo, a gente falar de membro de um grupo, a gente fala de poderes estabelecidos, porque nessa análise que eu vou fazer adiante do médico, desses papéis, nessas funções, como vocês vão ver, a partir da literatura, eu não estou analisando o médico subjetivamente, o doutor nome, não é isso, eu analiso o papel do médico naquele contexto, naquela consulta que dura, que foi gravada em tal dia, tal horário, em tal contexto. É importante a gente deixar isso claro, porque numa análise subjetiva tem espaço para vilanização, tem espaço para bem e mal, ruim e bom, e não é esse o objetivo, o objetivo é dar um outro olhar, um olhar de uma perspectiva literária. Tendo dito isso, eu vou mostrar para vocês os três papéis que eu escolhi hoje para trazer para vocês, dentro dessa chave trágica, para a gente analisar esse embate, desse representante. Então, vamos lá, o primeiro é o tirano. Aliás, falar um pouquinho das máscaras, né, na performance trágica tem essa questão das máscaras, então é como se a gente estivesse falando aqui de máscaras, dessas três máscaras que revestem esse sujeito e também isso eu pensei aqui a partir da fala de vocês, de repente, não máscaras, mas essas capas, né, que o sujeito se reveste, que engendram, um pouco e protege talvez essa subjetividade, mas isso é o que eu estava pensando aqui, não elaborei muito bem. Bom, eu vou ler o trecho de consulta para vocês, eu vou ler corrido, são trechos, então, vamos lá. O médico, né, está indicado aqui pelo M e o P é a paciente. Os nomes, claro, são fictícios, a identidade foi preservada de anos. Dona Inês, ó, eu vou tentar parar essa comida de hoje, eu creio que me afeta é a comida de noite. Ah, só para, né, estamos começando aqui em media res mesmo, no meio da ação, tem, as transcrições eram entre 20 e 40 páginas, então, claro que é impossível trazer tudo, mas eu trouxe trechos que enfatizam esse tom que eu quero mostrar para vocês, certo? É uma paciente que foi para o AGD em busca do, 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 de parar de fumar, né, do antitabagismo. Dona Inês, ó, eu vou tentar para essa comida de noite, eu creio que minha fé é a comida de noite, eu não vou nem falar em insulina, viu? Não falem insulina porque eu não vou tomar, não vou nem falar, eu já falei, eu vou ter que controlar essa diabetes de qualquer maneira, tá? Não vou para a insulina, sabe o que eu prometo para a senhora? o quê? Eu vou colocar um monte de remédio aqui, comprimido, para a diabetes da senhora ser controlada sem insulina, tá certo? Ai, Jesus, mas eu já adianto para a senhora, você sabe o que que é hemoglobina glicada? E assim, para contextualizar vocês um pouco, esse médico, né, aqui a gente já está chegando no final da consulta, ele realmente fragmentou a paciente em vários problemas, é assim que ele chama mesmo, e esse é um dos últimos quando ele vai tratar da insulina, é o penúltimo, se eu não me engano, e a paciente, ela já diz, eu não vou usar, ela entra assim, eu não vou, não fala insulina que eu não vou tomar, ela tem essa questão com a insulina que não é explorada na consulta, mas ela é categórica. Então, ele pergunta aqui, você sabe o que é hemoglobina glicada? Em momento posterior? Não, não sabe, vou explicar para a senhora, sabe quando a senhora fura a pontinha do dedo? que dá 382? Sabe quando dá 382? A hemoglobina glicada é um valor que eu pego do seu sangue e meço. E é como se eu estivesse fazendo na pontinha do dedo todo dia. E aí ele vai me dar o valor da média da glicose da senhora. Sabe quanto é que está a média da glicose da senhora? Quanto? Chuta para mim, tenta adivinhar só para a senhora, só para ver se a senhora tem alguma noção. 482? Não está tão alto. A média da glicose da senhora é de 266, ou seja, a maior parte do tempo a glicose da senhora está em 200 e muito. Muito. Essa representação aqui é um trecho que não fica muito evidenciado. Tá, isso faz mal. Sabe qual o valor da hemoglobina glicada que reflete uma média de 260 e muito? Hã? É 10,9 a da senhora. E o normal é o quê? 7. Está quase o dobro. Eu vou controlar isso. É, tem muita questão de súplica mesmo. Geralmente, a gente não consegue controlar isso com remédio pela boca. Eu não vou tomar. Eu não vou tomar. Não tomar é uma opção da senhora. Eu respeito. Não vou ficar insistindo. Doutor, sabe qual é? Essa coisa aqui já foi a 600. Sabe qual é a minha função? 1. Não é segurar a senhora e aplicar a insulina? Não, não é. Hum, sabe qual é a minha função? Hum, é tentar colocar na cabeça da senhora que a senhora está se arriscando. Qual é o risco que a senhora está correndo? A senhora sabe qual é o risco? Hum, ficar cega. O que mais? Vai dizendo, vai dizendo. Ficar aleijada. O que mais? Vai dizendo, vai dizendo. Ah, mas se eu chegar aí, doutor, eu já fiz. Não. Vai dizendo, vai dizendo. Já fiz, meu. Dona Inês, a senhora não disse nem o terço, ainda mais a missa. Vai dizendo o resto. O que mais? Eu não sei do resto. Não, mas tem que saber. Sabe por quê? Porque é o risco que a senhora está aceitando correr. Diz aí pra mim o que é que é tanto. Vai, diz aí pra mim o que o diabetes causa. Ah, um monte de coisa. Vai dizendo, mulher, a senhora sabe tudinho. Mas eu não lembro, não lembro. Posso falar? Pode. A senhora quer ouvir, doutor? Eu vou ouvir, mas eu não vou tomar a insulina. Eu vou tentar controlar isso sem insulina. E se não conseguir? Aí eu tomo insulina. Quanto tempo a senhora me disse se conseguiu ou se não conseguiu? Dois meses. A gente pode firmar aqui acordo, a gente está em agosto, em outubro? Aham. Lá pelo meio de outubro? Aham. 15, 20 de outubro? Uhum. A gente pode firmar esse acordo? Podemos, porque eu vou controlar isso. Essa já está acabando. Eu fiquei de falar para a senhora o que a diabetes causava para uma pessoa. Posso falar? Pode. Então vamos lá. Diabetes pode deixar a pessoa cega, diabetes pode deixar a pessoa precisar fazer diálise. Sabe o que é diálise? Sei. Aquela maquininha que fica lá no rim? É. Sei. E tem que ir três vezes por semana passar a tarde todinha? Sei. Sabe como é, né? Uhum. Tá. Diabetes causa infarto. Uhum. Diabetes causa ABC, derrame, que a pessoa fica assim, mexer no lado do corpo. Diabetes faz com que a pessoa fique com o coração grande. Ela tem o coração grande, né? Já ouviu falar de alguém que tem o coração grande? Já várias pessoas. Eu conheço várias pessoas. Quem que tem? Eu tenho uma irmã que está com o coração no lado grande. Quem mais está com o coração grande? Mas ela não tem diabetes. A pressão também causa isso daí. Pressão alta. Ah, ela estava com pressão. Quem mais? Quem mais tem um coração grande? Um monte de gente. A senhora, por exemplo. Eu. Riso. Doutor, eu vou controlar isso. Eu prometo. Isso é uma promessa. Deixa eu dizer mais. A missa está na metade ainda. Não diga mais não, por favor. Não quero que eu diga mais não? Não, não. Tá bom. Depois a gente conversa mais sobre isso. Depois a gente continua. Tá. Porque só vai me deixar nervosa e minha pressão sobe. Eu não quero a senhora nervosa, não. Riso. Deus me livre. Deus me livre. Tá. O que mais? Tá bom. Não já tá bom, não? Ainda tem mais? Porque eu tô toda podre, né? Riso. Não tá toda podre, não. Não existe? Não tem mais nada. Riso. Tem jeito. Tem jeito. Não tem mais nada. E aqui se encerra essa primeira parte, né? A do tirano, a da tirania. Por que tirano? Esse é o clímax, realmente, né? Dessa consulta. O clímax dramático, né? A parte que, realmente, a paciente fica mais silenciosa, mais até ameaçada. Vocês podem ver que ela responde com muito riso, muito... Hum, tá bom. Sei. Ela tem essa questão, como eu já disse, com a insulina, que a gente não sabe, não foi investigar, não foi explorada na consulta, assim, né? O médico não perguntou, tem alguma questão, não foi trabalhado isso. Mas tem um embate de poder, mas de saber, né? Você sabe o que causa a diabetes? Eu vou dizer. Esse convencimento, né? Essa coerção, quase, por meio de um saber. Eu sei o que causa, eu vou te dizer, porque eu vou te convencer a tomar a insulina e tratar dessa diabetes descontrolada. E aí, no final, esse esgotamento da paciente, né? Não tem mais nada. Tô toda podre. Uma coisa pra se chamar atenção também, é que não, essa retórica do médico não teve sucesso. Quando ele diz aqui, né, desse acordo, lá pro mês de outubro, 15, 20, aham, 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 ela já havia dito pra ele que ela ia pra África, ela tinha família na África, e ela ia pra lá passar seis meses, aqui a gente estava em setembro, agosto, setembro. E ela já tinha, né, já tinha dito pra ele que ia logo depois da consulta, semanas depois, e que ia passar seis meses na África. Então, esse acordo aqui é vazio, né? É realmente só pra ele não insistir nessa questão. Eu vou passar rapidamente pro outro, gente, já tá dando meu tempo, então eu só vou passar pelas outras máscaras. A segunda, são três autotais, vou correr aqui. A segunda é a do clown, né, é essa máscara do humor. Então, vamos lá, o paciente, ele é um paciente teimoso, ele é um paciente que não ouve bem, ele diz isso pro médico na primeira, a primeira frase dele é, doutor, eu não escuto bem. Então, é uma, principalmente quando você tá ouvindo, né, essa consulta, é uma consulta muito, é tragicômico mesmo, é muito engraçada, porque é um médico falando muito alto, um paciente que entende errado, mesmo às vezes o médico falando alto, é muita piada das duas partes, mas principalmente uma dança, e espero que vocês vejam isso, né, através da linguagem, é uma dança, porque esse paciente tem uma dor crônica na testa, aqui, né, no lado esquerdo, e ele não deixa ninguém chamar essa dor de dor de cabeça, é a dor aqui, ó, e ele fica muito bravo, tanto com o médico residente, quanto com o médico assistente, que chamam isso de dor de cabeça, e ele fala, isso não é dor de cabeça, então, tem um humor, né, que é trágico, continua sendo trágico, mas que também é cômico, faz a gente rir por ver, sem saber do que a gente exatamente tá rindo. Então, vamos lá, vou ler corrido rapidinho também. Por que o senhor foi no pronto-socorro? Por motivo da dor aqui, ó, dor de cabeça? Não, é uma dor aqui, nesse osso aqui, doutor, insuportável. Feche um pouquinho os olhos de novo, por favor, silêncio. Aqui dói? Não. Nada? Aqui dói? Mais pra cá, aqui, é aqui, ó, assim dói? Isso, aí, daí pra cima, daí pra cima, até aqui, aí não. É bem nesse som mesmo. De apertar o olho aqui dói? Isso, essa cova aí pra cima, tá bom. O que que a dor de cabeça parece? Parece que tem um negócio pesado, mas não é dor de cabeça, doutor. Sim, sim, essa dor. É só isso aqui, ó, só isso aqui, ó. Indica a região frontal acima do olho esquerdo. Isso aqui não é a cabeça. Entendi. O senhor acha que tem uma sensação de ficar pesado, que fica cutucando com uma agulha, como é que é? Eu não posso nem abaixar assim, ó. Aqui você bate aqui, assim, ó. Não tem nada a ver indicando outras regiões da cabeça. Mas encostou aqui nesse lado, nesse lado esquerdo. Rapaz, a gente, aí, aí, desculpe, aqui tem um corte na conversa do médico com o assistente. O assistente é o médico já formado, o residente é um médico na residência, portanto, aluno, ele não pode fechar o diagnóstico no AGD. Então, ele repassa o caso para o médico assistente e esse é um trecho da conversa entre os dois médicos. Tem o paciente. Assistente. A gente deixa a medicação para ele, a gente já vai, vai só acabar de discutir e já volta. Dar uns remedinhos para controlar a pressão do senhor, que está muito... Ah, desculpa, eu disse que não estava na presença do paciente, mas aqueles, eles já estão. O assistente foi para a sala para ver essa dor, que não é uma dor de cabeça, e que o residente ficou confuso. Então, desculpa. A gente já vai, vai só discutir e já volta. Dar uns remedinhos para controlar a pressão do senhor, que está muito alta. E alguns remédios para dor de cabeça também. Para dor de cabeça, mas a minha cabeça não está doendo. Não, essa dor que o senhor tem, o médico falou, o assistente. Essa dor. Ah, essa dor. Essa dor, tá? Para ajudar essa dorzinha também. Um momento depois, médico, paciente. Tá, joia. O senhor bebe? Eu bebo. Com que frequência? Mas eu bebo socialmente, não exageradamente. Com que frequência? Eu só bebo, eu bebo só para o gasto. Com que frequência? Ah, uma pinguinha na hora do almoço, né? À noite toma uma pinguinha também. Mas só. Agora, no final de semana, daí é uma pingona. Risos. Mas todo dia o senhor bebe pelo menos uma dose? Todo dia. Daí não tem jeito. Mas só isso mesmo, né? Nada de cheiro a cara. Só para almoçar e para jantar. É engraçado dizer também que o médico, ele brinca muito com o histórico do paciente, né? O paciente disse, eu não lembro agora a quantidade de filhos que ele tem, mas acho que são seis filhos. E aí o médico fala, agora tá explicado a dor de cabeça. Sai o paciente rir e fala, mas não é dor de cabeça. É, vamos lá. O assistente. Acho que são duas coisas. Acho que ele tá com cefaleia realmente. Acho que vai, tem que medicar com esse nível de pressão. Agora eu queria dar uma olhadinha lá no, eu faço com você junto fundo de olho, tudo. A gente dá uma olhada só para ver e aí a gente vê essa parte mais oftalmológica, só para descartar alguma coisa mais urgente. Podia também fazer um eletro agora, fizeram lá no PS, sei lá. E aí eles vão para esse exame de fundo de olho, que você, o exame oftalmológico, né? Que vocês provavelmente conhecem, eu coloquei aqui uma foto da imagem que tinha lá na parede. Por falta de estrutura lá no AGD, eles tiveram que fazer no corredor, então tinha muita interferência sonora. Como eu disse, era um paciente que não ouvia bem. Então vamos lá, o médico. Isso, olha, são as instruções, né? Olha para aquela porta, um pouco mais para trás. Isso, vou pedir para o senhor fechar o olho direito com a mão de novo, tá bom? O senhor consegue ler o que está escrito aqui? E, M, Oi? L, L, me diz para que lado que está apontando o E. Se é para cima, se é para baixo, para direita, para esquerda, tá bom? E esse aqui, L? Não, não é para o senhor falar a letra, tá vendo que aqui é a letra E? Essa aqui é a letra E, ó. O E está para cima, não tá? O E é de ponta cabeça. Isso, isso, o assistente está aqui também. O senhor só diz para que lado que o E está apontando, tá bom? Se está para cima, apontando, ah, tá. Se está apontando para cima, se está apontando para a direita, beleza? E de ponta cabeça. Esse aqui é o quê? Parece um 3, mas é um E também. E de ponta. E, E, E. E aí, conforme o médico ia apontando para esse quadro, como vocês viram aqui, cheios de E, ou M, ou L, depende do ponto de vista, mas o médico foi apontando e o paciente foi falando, E, 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 M, E, E. Conforme o médico aponta para os diferentes, esse. Ah, aí o paciente diz isso aqui. Agora vai complicando. E, E, U. Agora eu quero que o senhor troque de olho. Fecha o esquerdo. Isso, esse daqui é o quê? Esse daqui é o quê? E? E esse daqui? Mas agora eu fiquei com esse daqui tampado, né? Agora, E, E, E. E aqui? E esse daqui? Silêncio. Beleza, beleza. É. Gente, eu não consigo nem falar. É muito engraçado. É trágico, mas é engraçado. Não tá ruim da vista, não. Viu? Senta ali de novo. O problema é o que eu tô te falando, né? Médico, risos. Na vista eu não tenho quase problema. Tudo bem. A gente pode resolver a dor do senhor agora. É, bom. Eu queria ver a cara de vocês pra saber se vocês também acham isso engraçado. Mas é trágico, né, gente? É um exame... O exame não se concretizou, né? Assim, de jeito nenhum. O paciente não conseguiu cumprir. Não teve instrução suficiente ao meu... Na minha perspectiva. Não foi claro. Ele não tava provavelmente ouvindo. Ou ele realmente não entendeu. Ouviu, mas não entendeu a instrução. Então, e ele usou de formas que ele não... Ao meu ver, na minha perspectiva, ele não está errado. Quando ele fala M, né? Ou quando ele fala U, mas ele tá falando E, E, E. O médico falou que são vários E's. Então, sim, vários E's. Mas por que clown, né? Por que essa máscara do Moro? Justamente por conta dessa tonalidade. É quase beira o bizarro, né? Algo que é muito... Parece encenado, de fato. Parece combinado. Parece feito pra fazer rir. Mas não é. É realidade. E a dança que eu disse é isso, né? Oscila entre essa dor intensa, essa dor muito localizada. E essa... A comicidade, né? Então, assim, é uma dor que é insuportável. Mas ele... O médico leva com leveza, né? Ele não permite que o médico chame de dor de cabeça. Então, o médico não chama de dor de cabeça. Eles vão fazendo essa dança durante essa consulta. E, por fim, pra eu já encerrar aqui. Tem a... A máscara do detetive. Que eu coloquei aqui de Sherlock Holmes. Do investigativo. Uma atenção aos detalhes. A precisão. A essa checagem de informação constante. E até uma certa desconfiança. Como vocês vão ver. Gente, desculpa. Eu sei que passou um pouco de tempo. Mas eu vou só finalizar aqui pra gente amarrar o final. Tá bom? O útero, quando foi... É uma mulher, a paciente. Ela... É difícil pegar qual é a queixa dela. Ela é uma paciente muito, muito complexa. Que já teve quatro tipos de câncer diferentes. Ela realmente, assim, tem muitas questões. Então, a médica... Eu vejo que o único jeito, realmente, dela lidar com esse tsunami. Sabe? É estar agarrando essas informações. Então, vamos lá. O útero, quando que foi? Você tirou tudo? Tudo. Esterectomia total. Mas esterectomia total ou foi uma pan-esterectomia? Não total. Você tirou o ovário? O ovário. Tirou. Tudo. Quando que foi? Foi uns dois anos agora. Dois anos e meio. Onze. Onze, né? Julho de 2011. Você vê que a médica já tinha essa informação. Tava no prontuário. É uma checagem. Isso, isso. E teve o câncer de mandíbula também. Também. Tem uma diarreia crônica. Calma, calma. Chegaremos lá. Risos. É muita coisa, né? Ainda estou conhecendo a senhora. Tirou, fez uma recepção em 2006, né? Isso. Mas por que você teve que reabordar em 2008? Porque na primeira, depois eu comecei a sentir dor, né? No rosto do lado esquerdo. E aí precisava... Do lado esquerdo? Lado esquerdo. Dói tudo do lado esquerdo. Uhum. Isso. E essa doutora, ele pediu que quando passasse a bola pra senhora, pra fazer um outro pedido. Porque no dia do eco eu estava internada. Onde? Aqui. E eu não fiz o exame. Mas onde você estava internada? Por que você estava internada? Infecção urinária. Urina com sangue. Aí eu perdi o exame. Tá, então vamos lá. Você ainda tá com só... Isso. Desde quando que começou isso? Eu tinha um pouco antes de tirar o útero. Eu já tinha um calor que é diferente o calor que eu tinha com esse suor. Esse suor começa... Eu não sei como lidar. E passando mal, meu coração acelera, me dá falta de ar. Então, de dois anos pra cá também, só tem piorado. De dois anos pra cá, então. É. Você acorda suada todas as noites. Todas as noites. Quando que você começou a reparar nisso? Outra coisa que eu me sinto mal... São excertos, tá, gente? Esse sinal aqui é indicação de um pulo temporal. Outra coisa que eu me sinto mal é tomando banho. O vapor, tudo, me dá falta de ar. Eu me sinto mal no banho. No banho. No banho. Então, eu tenho que deixar a porta do banheiro aberta. Porque o vapor acaba me dando falta de ar. O vapor te dá falta de ar. É. Já cheguei a tomar banho com o ventilador ligado. Não é o calor. É o vapor. O vapor. É o vapor que me dá falta de ar, mal estar. E já vem a onda do calor. Tá. Médica ditando. E além disso, você tava desmaiando. É isso? Isso, eu tenho. Essa noite mesmo eu fui no banheiro. Umas duas horas que eu tava com calorão. Fui no banheiro por conta da diarreia também. E aí, assim, eu apaguei. Às vezes eu sinto quando eu vou apagar, mas dessa vez não. Nessa hora que eu levantei, eu fiquei uma hora sentada na bacia. E aí, as pernas adormeceram. Eu tava com a cabeça no joelho. Quem viu você apagar? Ninguém. Como você sabe que você ficou... Não. Desculpe. Como você sabe que você ficou... Quanto tempo você ficou apagada? Porque até agora já aconteceu de eu cair no banheiro, tudo. Quando eu vou, eu sempre olho o horário. Então, eu levantei dez para as duas da manhã e eu voltei para a cama três horas. Eu levantei, eu senti a perna adormecer, mas eu fiquei sentada. Dessa vez eu não caí. Dez para as duas e três horas. Tá. Isso. Até em pé, às vezes, eu tenho esse apagão. Eu cortei o dedo lavando louça em pé. E aí, eu comecei, não percebi também. Caiu a louça da minha mão e cortei os dedos. Você não percebeu? Não percebi. Tava lavando a louça, o pirex. Só senti, quando eu senti a dor, é que eu vi que tinha caído. O pirex. O pirex quebrado e o vidro na minha mão. Tava na minha mão. Você não sentiu nada disso? Não caiu. Não cheguei a cair. Você ficou acordada, tava em pé. Tava em pé, encostada na pia. Médica ditando. Como se você entrasse num transe, é isso? Isso. Você nem chegou a cair. Porque desmaiar, geralmente, você perde desmaio. Não. Todo desmaio acompanhado do que a gente chama de desmaio, é acompanhado de uma perda de tônus. Então, não existe desmaio se a pessoa não desfalecer. Sim. Não. Você tava de pé. Você não caiu. Não caiu. Agora, você simplesmente apagou. Gente, eu não vou ter tempo de tirar essa parte aqui, é mais longa, ainda faltam uns três. Eu vou cortar aqui pra gente, pra ver até se vocês querem falar alguma coisa. Mas, eu encerro a apresentação desses três tons, né? Dessas três máscaras, vamos dizer, desse representante de instituições, de um saber, de um protocolar, de um racional, com essa fala aqui do Proust, de uma entrevista, que diz assim, o estilo não é de maneira alguma um enfeite, como creem certas pessoas. Não é sequer uma questão de técnica. É, como a cor para os pintores, uma qualidade da visão. A revelação do universo particular que cada um de nós vê. E que não vêem os outros. O prazer que nos dá um artista é de nos fazer conhecer um universo a mais. Então, eu espero que hoje vocês tenham me acompanhado nessa viagem de conhecer um universo a mais, que é a interpretação do médico, né? Ou da relação médico-paciente, desse embate dramático, pela literatura, principalmente pela tragédia, pelo drama. E espero que vocês tenham gostado. Obrigada. Eu queria fazer um comentário. Falar um pouco. Passamos o tempo. Bem, bem. Posso só dizer que o som está estranho? Não sei se está aí para vocês também, aqui ficou uma coisa esquisita. Agora melhorou, André. Agora melhorou. André é incrível. Que fonte. Eu estou aqui salivando como escritora. Salivando. Completamente. Completamente. Porque, meu Deus, são retratos de pessoas assim, esse da dor aqui, eu já pensei na família, nos filhos, onde ele mora, no que ele come, onde ele trabalha, e nos contextos todos, né? Em termos, é um garimpo. A sua tese podia virar um garimpo para escritores, eu não sei exatamente como. Você vai levando, mas incrível. Eu acho que eu estou reconhecendo de um dos podcasts que eu ouvi todos, que eu acho que era uma fala sua sobre exatamente, acho que é isso, né? Não teve uma fala sua sobre essa... Sim, sim, sim. Eu fiquei muito impressionada com a ideia de uma fala do paciente estar, enfim, com o olhar da literatura para a sintaxe, para o ritmo, e para o drama, exatamente. O drama. Enfim, eu falaria horas a respeito disso que você trouxe aqui. Eu adorei. Muito obrigada. Ah, eu fico tão feliz, porque eu tenho uma paixão tão grande por esse material, assim, eu me considero tão privilegiada de estar trabalhando com essas consultas, né? De ter podido acompanhar, e hoje, né, em sete anos, estar trabalhando com esse material, e às vezes falta, não é que falta, né? Que como eu estou em processo de escrita, a Fabi já sabe de cor todos esses encontros, mas às vezes, quando eu vou apresentar para um público novo, eu faço, eu fico naquela expectativa, né? Ai, meu Deus, o que eu estou falando? O que a gente está? O que eu estou dizendo? Será que eles vão gostar? Então, é muito bom ouvir a resposta de vocês. É um universo incrível, né? Porque justamente, eu acho que agora eu até posso enganchar aí com o que a gente tem falado das imagens, né? E dos retratos, né? Eu vou até contar uma historinha para terminar. Não sei se alguém queria falar mais alguma coisa, se quiser pode pedir a palavra, eu dou. Mas eu vou falar uma coisa para terminar, que é assim, Eu estou fazendo com os meus alunos de graduação lá na Letras, um trabalho de produção de textos, eu estou tratando um curso de escrita criativa a partir de imagens. Então, a ideia é que eles não partam diretamente dos textos, né? Do que eles podem escrever, enfim. Mas de que eles possam partir de uma elaboração de imagem, de colagem, porque é uma técnica fácil para eles, né? Uma coisa que as pessoas têm em casa, tesoura, recortes, revistas velhas. E eles estão produzindo essas imagens, eles vão produzir os textos a partir das imagens e vão produzir um livro a partir das imagens e dos textos. Um livro artesanalmente construído, vamos dizer assim, né? Mas é bonito, porque aí eu falei, André, minha monitora. E aí eu coloquei, eu falei, André, tudo bem, você quer ser minha monitora? Ok, mas você vai fazer a imagem também. Aqui todo mundo faz tudo. Aqui ninguém faz, fica só. Eu também faço. A gente está todo mundo junto e misturando, né? E aí, eu vou falar disso porque eu vou voltar à ideia do retrato. Aí, André, eu vou... Deixa eu pegar a minha imagem para mostrar para vocês, vocês vão entender o que eu estou falando. São imagens desse tamanho, assim, ó, pequenas, né? Num tamanho, assim, metade de uma a quatro. Essa é uma colagem que eu fiz anteriormente, não produzi com eles. Mas aí, fundo, figura e detalhes, né? E aí, foi interessante, porque eu falei, Bom, a primeira coisa, vocês acham que é um cartãozinho que a gente corta, né? Então, a primeira coisa que eu tinha dito para André, para André e para todos, né? A gente precisa preparar a base. Então, você faz o corte, o tamanho e tal. E aí, você tem que fazer a escolha de onde você vai furar. Então, a primeira coisa, você tem que escolher se vai fazer um livro no formato paisagem ou retrato. Foi assim a instrução que eu dei. E aí, quer contar, André? Ou eu falo? Não, eu falo. Senão, André vai ficar contando. Aí, André diz que pensou assim, Não, paisagem, vai ser paisagem. Meu livro vai ser paisagem, assim, né? E aí, ela foi buscar o fundo. Quando ela buscou o fundo, o fundo dela só cabia no retrato. E aí, ela teve que constituir a imagem no retrato e a imagem mudou a obra dela, vamos dizer assim, né? Não foi ela que mudou a obra. Foi a imagem que mudou a obra por ela, né? Ela veio assim, vamos dizer. E aí, eu falei, que interessante, né? Porque bem que você queria fugir de ser retratada, né? Queria falar de que paisagem é algo que a gente vê. Você vê, retrato é algo que você observa um ser, não o que está fora, né? Você queria fugir, né? Você queria ficar olhando para fora, mas não vai ter jeito, você vai ter que olhar para dentro. E aí, sai o retrato, né? Então, é interessante como tudo se conecta, porque o que ela faz nesse trabalho dela, né? E aí, se conecta com o nosso tema de hoje, também são retratos, né? Vocês vejam que não é à toa que a gente começou a reunião falando da profusão de retratos, né? Desse gênero, eu posso chamar assim, retrato, quando você fala de obras de arte que falam de médicos, né? De profissionais da saúde. E ali, é isso que eu acho que a Andrea fica fascinada, e também está no meu texto, de certa forma, porque é o que a gente observa quando a gente... rompe a cortina que você penetra nesses ambientes, assim, é uma profusão de gente, né? É uma profusão de gente, de todos os jeitos, tipos, tamanhos, personalidades, né? Rostos e histórias, né? Porque cada uma carrega uma história, né? Então, quando eu passava ali na UTI da minha mãe, eu ia vendo aquelas histórias. Um parecia um trogodito, outro parecia um astronauta, e a gente vai, então, descortinando esses personagens, as histórias, né? Porque ali são histórias, e é muito bom, se a gente puder mostrar isso, né? Que ali a gente consegue, então, através, por meio desses retratos, descortinar essas histórias, né? Então, é um pouco isso, talvez, que fique pra mim, pelo menos, dessa nossa conversa de hoje, como uma forma de fechamento, né? Que a gente possa observar como essas molduras se colocam, né? Nos seus contextos, nos seus tempos, como esses retratos se fazem. E como são muitos, né? O Tirano, o Clown, o Sherlock Holmes, mas muitos outros, né? Muitos outros, né? Médico messiânico, aquele que é meio salvador, e os pacientes também, né? Na sua pluralidade, que a gente consiga fluir, né? Vê-los na sua multiplicidade, né? E não só dentro do padrão que a gente acostuma, né? Tá acostumado a enxergar, né? Então, abri nossos olhares. Acho que isso que é o mais legal. Bom, é isso. Não sei se alguém queria falar mais alguma coisa. Quer falar alguma coisa, Déia? Logo, logo a tese dela tá pronta. Ela tem que entregar até o final do ano. Então, a gente vai poder saber mais desses personagens até o fim do ano. Eu tô muito, muito feliz. Muito obrigada pela escuta, atenta e interessada. E é isso. Muito obrigada. Gente, então, assim, convido a todos pra colocarem suas contribuições no nosso caderno, né? Que é aberto a todos que estão inscritos. E quem não tiver inscrito, que quisesse se inscrever, é só mandar e-mail pro genan.us.br. e aí ficar aberto pra vocês. Vou depois compartilhar com vocês o nosso jamboard. Eu, com essas minhas questões técnicas aqui, acabei perdendo algumas coisas. Peço desculpas, né? Mas são os males do nosso mundo atual, né? E os males e os bens, né? Porque a gente poder estar junto e juntar tanta gente também, acho que seria difícil se a gente estivesse de um outro jeito. E convido a vocês, então, pro próximo, que vai ser dia, que dia que é? O próximo? Eu anotei aqui, hein? Junho de... Cadê, meu Deus? Peraí, que eu juro que eu anotei. Se você puder olhar aí... André, tem mais organizado isso do que eu. Nossa! Perdeu? Perdi, mas espera que eu já acho aqui rapidinho. Tá bom. Ah, que lindo, Lígia. A gente está com a expressão hoje. É dia 9 de junho. Que delícia. As crianças adoram aparecer aqui. É muito bom. Na próxima ali, 9 de junho, então, na próxima ali, você pede pra ele falar sobre a obra. Eu quero ouvir o que ele vai falar sobre a próxima obra. Viu? Então, tá bom. Dia 9 de junho, e você lembra o tema, Délia? Eu só dou tarefa difícil pra André, né? É Peste e Finitude. Ah, é? Sobre a morte, né? Ai, me desculpa. Eu errei. Peste e Finitude é em julho, desculpem. 9 de 6 é As Três Idades do Homem. Que também tem a ver com infância, maturidade e velhice. É uma obra belíssima. É a obra do Clint, não é? Eu acho que é a obra do Clint. Alguém, eu acho que é sim. Alguém gostaria de falar sobre essa obra? Eu gostaria que alguém do grupo se dispusesse a falar um pouquinho. Ih, que medo, né? Faz assim. Eu vou mandar, a gente manda o e-mail com a obra pra vocês, vocês dão uma olhadinha e quem quiser falar, levanta a mão. Pode ser? Pode ser? Então, tá bom. É uma, eu acho que é a obra do Clint. Obrigada, Margareth, também. Estou muito grata a todos. E, assim que eu tiver também tudo online, eu mando tudo pra vocês. Tá bom? Muito obrigada de vocês. A Angela quer falar uma coisa. Diga, Angela. Tudo bem? Não, adorei tudo. Parabéns, o Hugo, eu tive que dar uma saidinha. Não, mas é só sobre aquele documento. Então, são dois documentos. São o GEM, que é esse que está sendo utilizado e depois enviado. E aquele documento é pra colocar aquelas impressões ou... Sim. Porque eu não entendo. É assim, vocês vão, vou colocar o que vocês acharem que querem registrar. É um registro dos nossos encontros. Então, a ideia, o formato é assim, põe o nome, né? Assim, pra cada encontro vai ter uma sessão, um capítulo, vamos dizer assim. Se quiserem colocar ainda na sessão do anterior, é só irem incluindo slides ali. Eu achei interessante o formato dos slides, embora eles já sejam formato inteiro, porque aí a gente pode apresentar, né? Fica fácil a gente poder apresentar se a gente precisar. Então, pode ainda escrever o texto, assim, tem o rascunho, não tem? O anterior, aí você insere o slidezinho ali no capítulo, vamos dizer assim, da primeira. E eu vou, a gente abre no segundo, e aí a gente faz assim. E aí vocês, é legal colocar quantos slides vocês vão colocar e qual slide é aquele. A gente vai numerando. Então, slide um de quatro, dois de quatro, três de quatro, pra gente saber que aquela pessoa colocou quatro slides, a outra colocou tal. Tá bom? É só pra gente ir organizando. E assim, sintam-se muito à vontade. É um espaço aberto de registro, pra todo mundo que tá inscrito tem acesso pra edição. E aí, podem colocar obras que vocês queiram, podem fazer alguma coisa de visual, podem escrever os textos de vocês, podem colocar textos de outras pessoas também que tenham a ver com a nossa fala. Aquilo que vocês quiserem deixar registrado como experiência desse momento, que é uma vez por mês, né? E aí fica ali como um repositório nosso, um registro. Tá bom? Então, tá bom. Beijo pra todos. Muito obrigada. Foi lindo, lindo, lindo. E foi muito bom. Apesar das minhas caídas, tá com vocês hoje de novo, viu? E pra quem chegou hoje, sejam bem-vindos e bem-vindas. Beijo. Tchau. Boa noite pra todos.